Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal hoje com bastante atraso devido aos problemas técnicos que tivemos com esta droga desta câmera que está com AIDS tivemos que fazer aqui uma operação nela e vamos continuar aqui o Zaldinha mais rápido, mais direto ao ponto possível e aqui comigo estão os meus amigos Adriano do Lombardi Retro Games e Namirukai 95, sejam bem-vindos amigos Opa, prazer é meu aí vamos continuar aí na mini-lens vamos lá e antes de começar a live tem que falar isso não existe acha problema pra começar essa live, pelo amor de Deus beleza, na última live a gente estava aqui com três corações da segunda linha, que foi onde a gente terminou ali eu peguei mais um e já fiz umas coletas ali também pra não consumir muito tempo na live em cima disso aí então agora o nosso objetivo é ir lá para Royal Valley ah, eu peguei a bomba relógio também, aproveitei ali peguei bomba relógio, mega bumerangue, 70 flechas e 3 frascos de recarrega energia também em outras palavras, eu já estou preparado para o apocalipse zumbi perfeito o porra que a gente tem aqui eu consegui, eu consegui hoje nós vamos aqui na velocidade, né sim, na base da cambalhar se eu não ia largar o caminho, né tem que ser assim eu estou até com a com a garrinha ali, a garra das trevas a garra das trevas vamos seguindo, vamos seguindo aqui é uma parte meio chata esse Royal Valley aqui deixa eu acender essa apesar de não ter muita necessidade, né acho que isso aqui só serve para acordar os fantasmas aqui deve ter coisa é garoto estamos aqui com a fada vamos ver o que a fada vai dizer aqui para a gente olha aí tem três fadas nesse jogo eu descobri essa daí eu não sabia não, hein olha aí vamos ver essa aqui vamos ver do que ela vai me dizer aqui me diga a respeito de suas viagens sim? tá bom tá, diga logo primeiro elemento que você encontrou foi o elemento do fogo é isso? eu acho que sim, né não, foi o da terra é, já errou não, 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 acertei pô, coloquei o da terra ah, então tá bom o nome do seu avô é Smith, tá certo? não, o meu é José o do link eu não sei, vocês sabem será que é Smith? faça a menor ideia peraí, deixa eu só ver uma parada aqui porque eu ativei o chat aqui do negócio mas não ativei aqui pra eu acho que é Smith, hein Smith é Smith mesmo? aquele cara é o não, não é o Ferreira lá, não é? Ferreira, é Smith Smith certo, só vou mandar uma mensagenzinha no chat só pra tá, vamos tentar um yes aqui vamos ver qual é que é você mentiu pra mim como como punição eu vou reduzir o número de eu sou a vagabunda ladrona de flechas do caramba caramba que vagabunda eu tinha 70 flechas, cara já começamos bem já já começamos bem mas aí não tem como chamar ela de novo? tem, mas daí se eu for lá é capaz dela zerar minhas bombas agora deixa que depois eu eu vejo nossa, ela zerou mesmo zerou mesmo essa vagabunda desgraçada pistoleira é bom, aqui ficou, hein? zoou, hein? zoou eu não vou lembrar, cara não vou lembrar nem falou o nome do personagem aqui no jogo ô, corvo desgraçado olha aí o fanta eita, pô já tá uma desgraça já mesmo nada tá funcionando aqui nesse jogo já mandaram até crucifixo tô vendo aqui, né? esse nome do cara tá muito zoeiro hoje na verdade esse crucifixo aí parece feito de salsicha, né? tudo bem é meio estranho, né? é bizarro mas foi a única coisa parecida que eu achei ah, mas coisas de fazendo referência, né? diga lá ao falecimento do não é que existe pô, deixa os meus pesares aqui a família do Padre Quevedo será que a família dele, né? eu não sei se ele tinha família aqui no Brasil como é que era a parada dele mas é lastimável aqui a perda a perda dele, né? eu gostava muito do Padre Quevedo achava uma figura no mínimo interessante pra não se dizer outra coisa tá, o mesmo de deixa eu prestar atenção nisso aqui que isso aqui vai dar errado ah, essa parte é terrível tá, o mesmo do início é pra cima e aqui terrível é quando você destrói a placa sem querer e fica sem informação exatamente e eu marquei no papel marquei no papel? marquei no papel eu confesso deixa eu ver aqui mesmo de duas antes então é pra cima não, porque enquanto ela tá falando simplesmente a direção é tudo bem mas quando ela fala ó, same as two before aí que começa a falar o mesmo de duas anteriores, né? tipo ela te mas fala ah, meu brincadeira, hein? isso é a mesma coisa eu ensinei uma vez isso em live, né? como você bugar a cabeça do atendente do McDonald's é basicamente o mesmo princípio pede dois combos mas um deles sem o refrigerante pronto, tela azul sim ih, lá vem esse corvo desgraçado aqui, roubar o corvo do Battletoads tem corvo do Battletoads nessa caverna, hein? é, o corvo do Battletoads veio ali e me roubou aqui o negócio, né? roubou? essa parte ainda fiquei batendo cabeça é aí que eu pensei não, calma aí é só usar, né? um itemzinho lá, né? pegar esse corvo safado sim peraí, peraí pelos poderes do aspirador de pó ah não, é a... a chinela aqui, né? é correndo é a chinela não, eu corri, hein? é, então, é a chinela pronto resolvido só batei no negócio que eu fiz devia puxar também o aspirador, né? é, mas tudo bem é, é que você tá puxando embaixo e eu vi até em cima, né? peraí, deixa eu usar a luva das trevas aqui o aspirador mais limitado, hein, cara? o aspirador mais limitado, hein, cara? o aspirador mais limitado, hein? o aspirador mais limitado, hein? o aspirador mais limitado, hein? é mais vantajoso é, concordo na verdade, o erro é do personagem, né? porque se o personagem apontar o jarro pra cima ele puxa o que ele quiser de cima da árvore pois é agora, isso aqui eu não entendi, ó você recebe a chave do camarada que ele não queria sair da casa dele o corvo rouba a sua chave você recupera a chave e aí o camarada pega a chave de você pra ele abrir a porta então, né? é meio esquisito isso vamos usar uma kingstone aqui é que ele leva o trabalho dele muito a sério muito bom ai, caramba um ótimo raciocínio eu não sei o que isso eu não sei o que que faz, sabe? eu ativei ali, mas não... tá bom, eu descobri agora ah, é... esse negócio aí do joguinho do joguinho eu não entendi eu não entendi eu não entendi a ver não, viu? eu sempre vou lá e graças a tecnologia do save eu consigo sempre o prêmio máximo eu tô bem então... ah, pra que que eu vou ficar batendo cabeça, não é verdade? exatamente a tecnologia está aí pra nos ajudar não estou fazendo nada de incorreto não lembro, acho que não é aqui não, né? não, é lá no cantão tem uma cassetinha aqui que eu tenho que ativar e ir lá no cantão no outro cantão isso, vai pra lá é que tem um delayzinho aí antes da... ah, sim tem tá, peraí, acho que eu tenho que vir por aqui, ó senão isso aqui vai dar errado não, vai dar errado de qualquer jeito tem que... é ah, tem um vagabundo aqui também, ó olha só aí tem que empurrar dois túmulos aí, né? sim que é um no canto esquerdo e o que está se atrapalhando justamente pra você passar com as copias não pronto eu vejo que esse processo de clones podia ser um pouquinho mais fácil, né? é, os caras quiseram transformar isso no quebra-cabeça, né? sim tem que ver essa parte de carregar o ataque espátrico fazer clone é, o chato é justamente você ter que carregar a parada, entendeu? e isso é o chato sim mas isso é maneiro, é um contexto maneiro que eles fizeram agora essas... múmia do cacete vamos ver só aqui uma coisa, ó já tem o rodopio? tem o rodopio, mas não tem o power rodopio é, mas é a sério ah, você gosta de queimar? queima tudo claro amigo, vim da Baixada Santista lá nós só no incêndio caramba eita, pô agora eu solto de fé do jogo, hein? isso que eu chamo de piro maníaco exporta a pegadinha do malandro a porta dos desesperados aqui, hein? é, do meio tá vamos ver agora aqui ah, tá, tá, tá tem aquela caceta ali de novo sempre me esqueça ah, essa a pegadinha a parte minha é chatinha, viu? que cenário bacana, hein? não sei interessante, né? criativo bom, o Nami vai ficar aí na promessa de jogar o Nami ele vai ficar, é, maravilhado até começar a chegar essa dificuldade aí eu acho que ele vai mudar um pouco de ideia não, depende se bem que a maioria das dificuldades já foi, né? exato aí pronto peguei mais uma chavinha depende da circunstância e uma das partes mais interessantes está chegando exatamente o Templo do Ar eu acho muito maneiro sim, sim, eu gostei também já que estamos no Templo do Ar não querendo fazer referências claras aqui ao negócio mas temos algum tipo de mestre? algum último mestre do ar aí? ou não? temos a Raia Voadora ah, tem a Raia Voadora? temos a Raia Voadora as duas Arraia Voadora das Trevas Voadora ah, nem me lembre, por favor que chefe chato, hein? nossa, nem me lembre tem um manquino e voadora, né? tá beleza tem pior que é dois chefes em um, né? exatamente dois chefes chatos em um a mecânica, tem que usar essa mecânica dos clones de novo, Nami eu acho que esse chefe do ar, ele é tipo um treino pra último chefe, que também tem essas palhaçadas não, só gostaria de ver eu vou até procurar depois no YouTube pra ver se tem alguém que consegue passar sem tomar dano aquele canal acho que o Rogério que tava vendo um canal aí de long play que a pessoa tava fazendo aí sem levar dano eu me esqueci o nome agora mas passou nesse chefe sem tomar dano? então, né? pra mim tem uma cara de TAS ferrada, sabe? eu não confio muito quando eu vejo algumas coisas assim muito impecável, entendeu? estranho é que eu também não tenho muito o que falar, né? que eu jogo mal pra caramba as coisas então, eu nunca jogo assim, buscando 100% das coisas é muito raro pegar um jogo assim não, esse aqui eu vou fazer 100% é bem raro então, sei lá, né? é, o próprio esse Zelda aí é muito bom mas também tem umas coisinhas que é bem bem, né? é o negócio das minifiguras pra pegar o coração, por exemplo, é uma é é, esse aí também você chegou a acabar lá a quest lá dos homens de pedra? sim, no outro saving off eu acabei nesse aqui eu só posso acabar com as asas essa é uma quest que eu gostaria de mostrar em vídeo porque eu achei interessante é meio inútil, né? o carinha lá é meio inútil não entendi exatamente pra que que ele serve ah, eu também achei que ele simplesmente comeu o meu escudo é pelo menos pra você ele fez alguma coisa pra mim ele não fez nada só ficou olhando pra minha cara ele tá bom é, tá bom, né? entra o Silvio Santos aí é vamos lá, né? bom, agora vai se enrolar agora vamos seguir agora é só ir lá pra cachoeira, né? aham vamos pegar a ocarina do passarar sim ah, não adianta é melhor ir sem a ocarina mesmo que aí eu chego mais rápido sim e lá vamos nós? e burro é sem a ocarina já invocou o Peliver ali oxe um bagulho meio estranho aqui mas tudo bem vamos lá olha não, ele eu apertei pra outra direção aqui ele simplesmente voltou é, eu acho que ele tá querendo ter vida própria meio bizarro sim tipo, não seria certo ele cancelar o comando, né? pra voltar é muito estranho eita, pô rabra de pedra e abriu mas esse boneco começou a falar também ali hoje que não parou mais, né? e não recuperei uma flecha com aquela desgraçada pistoleira vagabunda me roubou aqui eu acho que tem aqui vai demorar, né? pra você recuperar pior que vai mesmo aqui tem outra bagaça aqui, ó que eu não tô vendo a parte de cima o chãozinho tava bem suspeito ali é mas aqui tem é esse boneco aqui que você falou que é com o bumerangue, né? é, ó o boneco que te amaldiçou aqui no jogo é só queimando essa bomba relógio aqui é uma beleza também aí vem aquele meme lá do Faustão tá pegando fogo, bicho isso aí, né? Faustãozinho Faustãozinho é segura o seu empreguinho é foi falar besteira já regou, né? segura seu empreguinho é quem mandou aí falar merda, né? brincadeira vai brincadeira, bicho deixa eu ativar essa desgraça aí, beleza agora já temos aqui como voltar pra cá sem stress é agora sim nossa o Niu deixou a bomba bem em cima safado é isso aí, ó é assim que se parte o biscoito ah, mas é uma passada secreta sim é, deixei passar tudo isso aí você vê duas pedras juntas pulando um quadrado cara, pode ter certeza que no meio você tem que jogar uma bomba ah, mas também pô pegar concha, sério é nem sempre é uma coleta grata, né? essa que é a parada é, infelizmente oh, deu um olé no bichinho ali que foi bonito foi bonito mesmo olha nossa foi mesmo caramba lindo o drible ainda foi e voltou ainda pra pra se mostrar então tá bom, né? é, estamos chegando no reino do vento ó, ó lá tem um cidadão a escondeira quem será? é o cabeça de bolinho de arroz parece aqueles bolinhos de arroz japonês, né? é o que parece eu olhei aquilo ali e pensei o que é essa desgraça? será que isso aí que vai ser o chefe? não, sabia que eu passei eu nem me toquei eu percebi ele mas eu achei meio bizarro, né? ah, essa parte das nuvens é, tem o primeiro puzzle o puzzle pra desbloquear a dungeon e depois tem a dungeon eu confesso que eu dei uma perdida aí é, eu demorei um pouquinho pra fazer isso aqui também é, é um dos puzzles que eu achei chato, sabe? mas a a parada assim que eu acho que ajuda nesse caso é você pegar a kingstone e já resolver já ela porque depois que você vai voando de um lado pro outro você se perde aonde estão as pedras é, o único problema é aquela última kingstone que é lá embaixo, né? você tem que fazer duas as outras pra depois voltar nela exato e aí eu esqueci o caminho de voltar aí eu fiquei pra lá e pra cá putz é, minha amiga o desgraça aperta o botão certo pra fazer a fusão caceta o pessoal não deve lembrar mas esses bonequinhos aqui eles apareceram antes já alguns deles no jogo olha aí abriu uma cachoeira a turma das arábia cheguei nessa cachoeira não lembro acho que é um dos mestres que tem lá, não? acho que sim é verdade agora isso aqui é uma parada que eu achei interessante que tem o tem que usar aqui a luva das trevas pra poder andar aqui por esse negócio tem um monte de pedra eu nem comi bola garra de sombra e burro não é essa aqui não errei vamos lá né pronto e agora começa a dança aqui é legal porque esses tubarão aqui dá pra você enganar ele bonito hein só fazer ele pular fora essa parte eu achei legal poder jogar cara tubarão e nuvem tubarão metálico é metal sharkmon aqui no negócio é se bem que vai ter um outro personagem lá do Mario que vai encher o saco outro personagem do Mario lembra o daqui que foi na nuvenzinha ah é verdade putz tem um Lakito nesse jogo que inferno então maldito ele é um saco ele assim só com o poder do aspirador de pó pra poder vencer não sabe o que eu fazia eu chegava no limiar antes de ele começar a me atacar e eu jogava o bumerangue ali ele ficava tonto eu ia jogando o bumerangue até ele sair da minha frente se você ô burro eu vi pelo caminho errado aqui se você usar o aspirador de pó ele não se esconde mais na nuvem aí você pegou no melhor das mecânicas que eu é eu tento usar tudo que tem aí de mecânica disponível porque senão o jogo tenta te sacanear de todas as formas só que nem agora voltei pro mesmo lugar aí eu vou usar e abusar aqui do botão de acelerar aqui o jogo mas também é um lugar que é meio chaquinho que você achar hein você tem que ir espindurando se você errar o caminho aqui você ainda cai ainda perde energia é tá louco bobeou dançou como diria o rogero bobeou a gente spinball nossa clássica ai caramba eu perdi um tempão fazendo esses bagulhos aqui ó pra ver se ah vi um baú ali hein eu quero item esse negócio de spinball aí me lembra uma certa apelação do crime do cai fez olha aí ó é de tech na micopter é mas tem que ser né cara se não for contar certos alguém tá louco olha aí coitado do rogero zulando com o rogero é uma é uma tática legal aprendi com jogando com outros caras da argentina eu tava fazendo isso adora é um saco olha aí é mas também depois você né teve a reviravolta a marca é mas não tem como cara mas também você vai irritar o mestre entendeu aí acontece isso é aí o que é que né aí o cara cria rede para si mesmo depois reclama né resultado é só que já que eu citei isso também mas vamos deixar também o público né inteirado porque o público até falando o que esses caras estão falando não aqui não é piada interna não é difícil acontecer mas às vezes a gente consegue tirar um tempinho aí para poder se reunir e jogar né multiplayer online através do fightcade né que é a melhor forma de se jogar online da atualidade né e ontem a gente fez isso jogamos nós três e também o nosso amigo Rogério aí também que hoje não está aqui conosco está conosco somente em espírito aqui né em espírito é mas legal cara pegar uns joguinhos diferentes assim de arcade principalmente desses de luta que às vezes a gente não conhece para poder jogar cara olha o Lakito maldito aqui bom eu acho o Rogério quando ele ver a minha indicação lá na locadora do Boson vai ter uma surpresa espere em verão por que eu tentei se o negócio estava claramente que não era aquilo ali às vezes a gente tenta algumas coisas que sinceramente não dá para entender acho que essa tem que ser só por último isso burro pula mesmo olha aí o outro nem adiantou acho que nem precisa enganar ele mesmo se matou essa é que é legal não dá ainda esse tubarão tem uma noção de direção mas também é tubarão avestruz só fica com a cabeça debaixo da terra como é que vai enxergar alguma coisa se você está na água beleza é transparente ali né o que você está olhando agora aqui não é fazer uma cagada dessa esse aqui dá para entrar num top assim se rolar um top de inimigos imbecis assim né tipo ideias ruins para inimigos de cenário sim estou fazendo projeto já dá para rolar essa ideia então eu quando cheguei nesse templo aqui nessa parte em específico eu imaginei que o que eu fosse encontrar aqui de problemas não seriam nem esses tubarões seriam sei lá aqueles corvos malditos eu pensei sei lá até abelha eu pensei encontrar aqui nesse negócio mas não tubarão né tubarão é muito zoado é ficou destoado né pois é na verdade é bom a gente olhar o mapa nessa deixa eu pensar vamos para cima vamos ver lá o que tem esse mapinha é mais confuso do que eu é um pouquinho confuso mesmo concordo ele não me ajudou muito quando eu tentei voltar não não decorar os caminhos se perde fácil esse jogo até para perceber logo de cara exatamente passou pelo Lakito nossa passei por deu um drible da vaca no Lakito aqui vocês lembram do drible da vaca é isso burro cai mesmo nossa eita só faltava um milímetro para chegar pois é isso que dá raiva às vezes você pensa você está indo no caminho certo o negócio vem de canguirotis ele vê no finalzinho aí o que era para ser fácil você torna difícil por um vacilo exatamente acho que essa parte você tem que acabar com os tubarões para liberar essa daqui de cima é aquela que está com a nuvenzinha ali deixa eu ver tem uma parte que tem que acabar com os tubarões aí libera a alha é verdade bem pensada pode ser isso mesmo ou deixar os tubarões se acabarem isso olha isso que safado se acha mais divertido que safado ele zoou a linha era para ele ter morrido agora sim está certo exato ele caiu para fora e voltou isso mesmo bom eu tenho duas então ele caiu para fora e voltou exatamente tá concha desgraçada aqui deve ter mais coisa também segredinho ali acho que aqui também tem que matar os tubarões tem outro pedaço que tem que fazer isso é mas ele às vezes tem que acabar com o tubarão aqui o que tem vamos aqui tá pedra bizarra você tá avançando bem aí garoto é que essa aqui não é a dungeon essa aqui é a pré dungeon exato é só fazer esse quebra cabeça aqui das pedras aí a gente vai ganhar o acesso a dungeon de verdade a imitação não quer ser tão fácil não nunca é tão simples amigo nunca é tão simples deixa eu voltar aqui porque eu acho que é pra cá né não aqui já foi não eu acho que é aquela parte é aí agora nós perdemos agora temos que voltar aqui no mapa não esse aqui é complicado é que o mapa é tudo igual né daí é exodo por isso sabe se o mapa tivesse alguma parte diferente algum tipo de identificação né ou animal é uma marcação justamente onde estão as pedras exato olha que chegou aí o Mycola boa noite grande Mycola boa noite boa noite seja bem vindo amigo aí sim vamos daí hoje nós que atrasamos Mycola verdade foi tudo pra cangrafizar o negócio pô nem fala meu Deus do céu vontade de meter uma bica aqui nesse computador aí não ia ter live mesmo é o que tava faltando eu fiquei naquele lado ali cara mas não não vai dar certo não é pelo outro lado que eu tenho que ir é tem que ir por cima eu vou morrer vou morrer não não morri então vamos por cima aqui onde é que eu tô onde é que eu tô é nada como ter a cabeça nas nuvens exato tava comentando com vocês da wing suite que eu vi esses dias aí achei maneiro pra caramba até um chapéu desses paraquedas também maluco ia ser interessante hein você teria coragem mesmo de pular e usar a wing suite a wing suite eu não sei mas esse chapéuzinho aqui eu teria a chance de falhar com esse chapéu aqui é bem menor sim né dos riscos o menor né como diz o ditado o desgraça vem logo aqui pra eu te matar um chapéu é muito bonito ó ó o baralho aqui malucão é bom tá bom né se obrigado a usar a força com eles aqui eu sou trouxa o que ele me cangurotizar aqui pô a gente tava indo na manha tava indo na boa boa vontade entendeu daí os caras começam a avacalhar ó o Maicon ela perguntando você pularia de um avião sem paraquedas depende se eu fosse um suicida maluco talvez mas só na camaradagem eu acho que não Maicon é que tudo depende muito do contexto você chegar e falar assim você pularia de um avião sem paraquedas tendo em mente que o avião já está caindo aí de repente quem sabe né até dá pra considerar é uma situação complicada é uma situação complicada exatamente é aquele negócio você prefere morrer esmagado com a explosão do avião ou simplesmente pular e vir na sorte então né a sorte ou azar né porque dependendo da altura do avião também não adianta você pular e pensar ah tô voando sobre o oceano não amigo a água também machuca eu tô imaginando uma cena de filme o cara pensando que já que eu vou morrer aqui eu vou pular do avião aí ele pula e a turbina suga ele nossa isso também é sinistro hein cara então é sinistro é bom que a morte é rápida não sofre muito aí ele falou que uma vez me convidaram pra pular de paraquedas na época eram uns 360 reais 360 reais pra se cagar e ainda ser encoxado enquanto pula de paraquedas não e hoje hoje não bom eu tenho um amigo que pagou e pulou não muito caro cara muito caro assim a gente brinca com esse negócio de ser encoxado mas é tem que uma pessoa que sabe né pra você não fazer merda esse foi o único fodão ele foi encoxado na cara o cidadão atochando ele eu achei que não vai dar nenhuma besteira acabou essa desgraça ae ae pô e burro agora começa a brincadeira então agora vamos para a d'ângel do ar cara que doido boneco ali uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer é saltar de asa delta só que é uma coisa que eu também não sei se eu teria coragem assim na hora é muito bonito de se ver mas quando você começa a colocar o negócio na prática os fatores contra são muito piores do que os fatores pro né é que eu tenho que gostar uma coisa é você ver através de uma cama que você sabe o seu subconsciente sabe que você está num lugar seguro depois você está ali exatamente bem pensado é a mesma coisa mergulhar mergulhar é outra parada que me dá uma agonia cara ai mas nesse mar não tem tubarão hum ai nessa tá lá você e tua roupinha de mergulho ali ah sim ai acontece que nem não procurando o nemo chega lá o tubarão ai o Michael falando aqui ficou viçado em frame de skip e não consegue mais verdade usar se o jogo permite não então eu aqui vou usar uma tática especial pra achar a saída dessa dungeon aqui ó vou chamar aqui o passaralho pra me ajudar ah boa bem pensado não tinha lembrado disso é o caí cai bem aqui em cima aqui do satanás né depois é isso que tem que voltar tudo mas maneiro também não sai dali mas eu acho que voltar ali é o de menos é rapidinho vamos pegar ali rápido nossa esse bicho é chato mesmo hein chatão cara pô olha só o cabecinho desafio cara desafio questão de honra questão de honra nada tá funcionando direito hoje o bicho vai morrer nem que você vai na porrada você tem que descontar sua raiva e frustração em alguém na verdade não é porque eu não tenho GTA instalada senão eu poderia descontar em alguém se eu tivesse aqui no computador a gente até mudava os planos em vez de Zelda a gente entrava GTA San Andreas ai cara pô é bom não agora deixa já foi ai ai ideias na minha ideias na minicas olha isso eu tinha mas beleza eu tinha mas beleza olha aí ah cara eu quero fazer funcionar um GTA aqui mas essa máquina tá muito zoada vocês veem a a quantidade de erro de merda que tem dado aqui nisso o 3 eu garanto que funciona os outros eu não sei eu tô vindo pelo lugar certo ou eu tô fazendo merda aqui eu tô fazendo merlin não, pelo outro lado fiz merlin ali no negócio eu não queria ter que usar a minha garrafa aqui do surdo da verdade mas eu acho que não vai ter jeito não vamos ativar isso aqui isto tá chegamos aqui na nas arábias a arena do que ela tá vendo opa vamos ver aqui vão dar alguma coisa pra mim não o senhor vai dar alguma coisa pra mim oh, it's na mini ah, você é aquele cara que veio aqui você é aquele cara que se teleportou magicamente e puxou com um aspirador o demônio que tava no velhinho mano, olha o tamanho da cabeça desse maluco parece um filme do final dos anos 80 começo dos anos 90 não sei se vocês já viram conicos cômicos o pessoal tinha toda a cabeça em formato de cone ah, acho que eu já não cheguei a ver o filme mas eu vi uma foto disso daí ae, light arrows mas isso aí vai até mais além viu Felipe tem essa coisa de cabeça fônica ah é? se eu não me engano tem civilizações que elas faziam o cano ficar assim olha, tem civilizações hoje em dia que fazem as mulheres ficarem pescoçuda botando aro de metal no pescoço né cara eu não duvido não porque eu já acho mó bizarro cara acho muito bizarro aquilo ali respeito que a cultura alheia né mas sei lá né sabe o que é mais engraçado nessa das argolas aí? quanto maior o pescoço mais desejável é a mulher exatamente ou seja o pessoal fica maluco se vê uma girafa no zoológico então né exatamente você já me roubou a piada pô, desculpa piada obliterada exatamente mas tá ok pô, que merda foi mal mas é óbvio né uma piada minha óbvia né é não porque o que que você vai pensar né de uma situação dessa sabe é essa que é a parada comparação inevitável que ele que é tá, esse animal vai sair do caminho ou não vai? vai ser obrigado o que que é isso aqui vai fazer? ah, baúzinho lá no fantasma tá, e aí? ah tá, tem que ir em cima da casa esqueci disso isso, é tem que ir lá no último andar ó, voltou mais coisa aqui pra poder fundir o legal é isso sabe às vezes você entra numa sala funde a pedra com carinha sai e volta da mesma sala tem outra pra você fazer então é sempre bom olhar os ambientes ali pelo menos duas vezes ó, viu? o mesmo carinha que eu acabei de fazer a fusão hã? quebrou bastante coisa já exato tem que falar pra menininha ali que tá na frente desse caso não, eu vou descer ali pra ver se não tem mais fusão pra fazer ah pra ter mais coisa tá aqui, o que que é? tá aqui, aqui, beleza quebrar aqui essas merda tá aí, aqui, o que que é? aqui é o andar do possuído não tem nada aqui é a saída e aqui tem um aladinho, né? ó, eu posso fazer eu posso dar aqui um drible aqui nesse jogo bonito, hein? eu saio aqui do lado de casa vou na casa recarrego o meu HP e volto pra lá ou seja, um mini grind pronto dormi aqui passou um dia ó, HP cheio volto lá e já era aqui, boneco ô, gente, beleza? agora sim olha aí que coisa linda um atalho muito maroto quem dera que vários lugares de novo fossem assim, né? exato que prospecção aqui é o filme pássaros do Hitchcock ó, louco nós vamos ali pro bagulho deixa eu tomar uma água aqui palácio dos ventos é, agora segundo o detonado que eu li é a melhor dungeon de toda a série waterpower vamos lá eu achei criativa eu só achei essa ferramenta que a gente usa pra poder pular alto meio inútil tem várias situações que eu vejo que poderia ser usado isso e não dá pra usar então eu acho meio cagado a única coisa que eu achei bem sei lá estranho por exemplo você tá pulando então como é que você não consegue passar de um tronco, né? é isso que eu tô dizendo tipo, as situações que você poderia usar claramente o objeto e o jogo te limita o jogo te impede pra você não ficar muito overpower é pra que é que dá o item, tá? é, só pra sei lá toma peguei as flechas de luz lá com o camarada e recarregou e recarregou as flechas com aquela bandida ela me roubou no começo da live ah, ainda bem, né? vagabunda desgraçada pistoleira ô louco não, já tem que descer o verbo já pô, que fada desgraçada quem mandou você mentir pra ela não, eu não menti eu lá lembrava lá sei quem é meu avô porra, que memória puro, hein? nem sei, velho nem sei isso aí parece pegadinha do Banjo Kazooie no Banjo Kazooie é assim se você ignorar a Brentilda durante o jogo no final você se ferra porque ela é a única que fala as informações pra você responder no quiz do final do jogo ah, mano que zoado é zoado pra caramba mas é assim, cara é quem é meu não querer falar com a bruxa, né? então na verdade a Brentilda é uma fada ah, fadinha é irmã da bruxa ela conta as fofocas sobre a bruxa que são usadas em perguntas específicas sobre a bruxa no Grant Fornest Fun que é a parte é que nem aquela que a gente tava brincando no WhatsApp da cúpula do qual é a música de mandar a imagem adivinhar que jogo que é, entendeu? é a mesma brincadeira a fadinha é Nelson Rubens então exatamente e aí você encontra várias dela durante o castelo é mal chato porque ela fala um monte de diálogo e ela não pode dizer resposta para a pergunta tal ela tem que contar a história da vida dela ai meu Deus aí você perde tempo entendeu? e aí você passa a ignorar porque ah, essa fada não faz nada ela só fala tipo alguma aleatoriedade já era, né? aqui eu tenho que fazer isso aqui não é o método dos desentrobertores, né? lá, não estão colocando aqui só pra, né? é, então eu concordo e isso assim é bacana só que a parada dela é... peraí, deixa eu voltar aqui pro meu bumerango isso aqui tem Gandalf aqui pra me encher o saco é... a parada é que assim você pode evitar esses quadrados da bruxa várias vezes e às vezes ela faz perguntas que por dedução você consegue adivinhar entendeu? maicola, tá no final já que nada, cara ainda tem duas dungeon ainda a trupe dos Gandalfs aqui tá embaçada é, essa daí você tem que... eita pô eita nóis tomei um combo aqui é, o programa você pegar exatamente onde não pega as magias eita pô ou é a trupe dos Gandalfs ou é a trupe dos Gorpos Verdes é, lembra também aqueles personagens de Falunfot tem um maguinho de Falunfot que é igualzinho que a gente usa a inteligência momento do Bomberman então os anos e anos jogando Bomberman não foi à toa ganhei aqui a capa do Rock Rock traz a capa um item bom legal a ideia dele mas meio inútil sabe você só consegue pular as paradas que é assim vamos lá vamos lá ou seja a mini aprendeu a pular e o que é um salto é, aprenderam o segundo pulo salto ornamental o legal é que se eu quisesse eu podia sair desse templo agora voltar lá na cidade aprender a última técnica com o mestre da cidade e depois ir lá no pântano aprender a técnica do mestre morto verdade sim não posso esquecer de fazer isso antes da toma burro morreu antes de fazer de ir para a última dungeon é, é muito necessário também se não pular certinho cangueiro tiza aqui o negócio dá para explodir isso aqui com isso? não cajada de Moisés também é meio inútil né? é, só para algumas ocasiões mesmo aqui tem que ser a flecha de luz então é caraca nada velho funciona isso aqui? não, pui que merda deixa eu puxar aqui no timing ó que inferno velho o bumerangue era para funcionar porque eu já matei isso aqui com o bumerangue antes eu acho que esse já matou algum desses aí? eu matei na dungeon lá da terra onde eu ficava escavando lá com a luva das trevas esse tu pula é que não tem como pular e bater com a luva das trevas não não uma pena você vai tentar realmente matá-lo? não, eu tentei um pouco ali mas já abandonei já é é só ignorar né eu achei estranho porque eu já tinha matado antes entendeu? é que você vai ver mais pra frente mais dele aí, casco azul ah, que legal pra quem gosta de Mario Kart tem, né ah, isso aqui dá pra usar o cajado de Moisés pelo que eu me lembro isso pronto essa parte aqui é chata hein calma, aqui tá com beleza a do ventinho aqui ah, sim de alguma maneira aquele do cajado de Moisés eu encontrei é bonito mas é só bonito só é bem inútil você precisa de um cajado pra você virar as coisas ao contrário tu saca qual que é o problema disso? não, mas a questão é que é mágico é magia não, é feitiçaria é tecnologia ah, mas agora vai dar um super brasileirinho vai dar escapado mesmo nossa aqui ó aqui tem como essa pegadinha de você ter que usar todas as paradas juntas manda o cajado do Moisés no buraco e aí pum sendo que eu tinha a asa do pulo poderia muito bem pular pra cá né mas o jogo quer que você faça aperte start pela quinhentésima vez né isso aqui me lembra Super Mario World você pula aqui no painel e vira pra baixo muito louco isso aqui é uma pagada que eu gostei perspectiva né exato maneiro maneiro só não explica como é que isso aqui tá voando mas tudo bem não precisa ter lógica é mágica o jogo quer me aplicar a lógica de me empurrar com o vento também posso tentar aplicar a lógica nele não eu acho que nem isso já tô tentando aplicar a lógica de um você precisar de um encajado pra poder virar cruz ao contrário como você falou né tá explicado tá muito explicado isso ô o Magal falou que lembra mesmo é vamos lá vamos subir aqui vamos ver olha quanta energia eu já perdi e não cheguei nem na metade dessa dungeon ainda ah mas é normal vai ter pior sparks isso aqui é caro ô burro o fogo esperguiça essas lozinhas hein não até que é legal cara só que é meio inútil também né é que tudo no jogo é muito útil pra algumas coisas e muito inútil pra outras é aí não vai ser muito bom se acelerar não não nem acelerei é que eu errei mesmo burro mesmo a burrice não exige velocidade digamos assim pô eu não diria isso mas tudo bem aí viu vou ter que voltar nessa caceta tem algum lugar que eu possa pular pra lá tem pelo menos isso nossa cara na última sacanagem 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 tô falando pra vocês e eu não eu não posso rolar se eu tentar rolar pra andar mais rápido eu me ferro também porque daí eu cancelo o bagulho entendeu se você pegar lá de novo vai acabar perto de vai dar pagado lá só mais um foi ah esse aqui tem que ficar pulando de uma carona pra outra isso aqui também é tem que ser rápido aí burro eita caramba caraca esses corvos que atrapalham pra caramba essa parte aqui é chata é a melhor dângel de todas era isso detonada aí sei lá falou caramba que merda caramba passa agora aqui não tem como pular essas arestas não ao invés de estar indo pulando pro outro não porque o jogo não deixa você pular um bloco que é menor do que você exatamente a tá aqui consegue entendeu é isso que eu digo é só tipo aqui ó tem uma madeira aqui que ela não é ela não é mais alto do que esse pulo entendeu é impossível essa madeira ser mais alta que esse pulo na perspectiva que eles estão desenhando isso não consegue pular então é é muito isso que tem no jogo né infelizmente agora se o jogo colocasse alguma coisa ali que você pulasse e levasse um dano por você pular alto alguma coisa assim eu até respeitaria né não o jogo tá te colocando realmente uma barreira pra você não pular ah não você não vai pular porque a gente não quer você não pode pular e pronto não tem um porquê você não precisa de um porquê você só precisa saber que nós não queremos que você pule aí você coloca aquele meme lá do Galchão não o Galdense é não opa buguei aqui o jogo hein olha cuidado buguei o jogo vocês viram que eu passei pelo espinho ali sem tomar dano tá bom tá esse aqui também tem um um Chloe isso que é médico eita animal dá uma raiva aí você encosta em qualquer coisa ele descarrega cara esse poder aqui caraca agora agora tem que porquê que porquê que quando acaba tem uma barrinha ali tem exatamente tem uma barrinha ali é só que não era desse jeito que era pra fazer né burro também vou te contar hein muita calma nessa pronto muita hora nessa calma eu sou canhoto eu faço as coisas ao contrário essa é a desculpa por ter feito uma merda ali no negócio aqui também é chato hein olha isso cara engraçado aí quando tu fica pequenininho tem a força tudo bem que foi um power up que tu pegou eu peguei na outra um power up mas aqui pô caraca é muito bizarro tu não consegue pular um bagulho que é menor do que você mas consegue empurrar uma coisa que é maior pois é mas pra que eu vim aqui não tem nada aqui ah tem um lugarzinho ali que eu posso passar é é tem um lugarzinho é louco você tá louco é não eu esqueci que tinha aquele buraco de rato ali então vamos lá e aqui também tem o esquemáticos né os caras já dão flash aqui nesse ponto pra você como dica né é tem que ter né que divisor e que sala cara a parada é engenhosa é legal que aqui é um murinho tão safado que tá dividindo essa sala aqui sim é um puta de um murinho safado é só pular né só pular não tem muro ali cara isso que é bizarro demais é burro para de cair só tem uma explicação magia magia pô existe uma outra que aconteceu também no próprio com o Firehack não sei se você se você tirar a cara a jogar tem o estado do Koga né no ginásio que tem aparelho invisível ah é verdade tem lembrado Nintendo né Nintendo sendo Nintendo Nintendo é tem lá Kitu tem Bob Yombe inclusive no final do jogo mostra o nome do inimigo lá e realmente é Bob Yombe aquela bombinha lá que a gente dá uma porrada nela e depois tem que agarrar e jogar em algum lugar aí Nintendo sendo Nintendo Nintendo sendo Nintendo o que eu senti falta aqui nessa dungeon é que tem poucos lugares onde você pode colocar a bomba para pegar atalhos sabe como eu tava fazendo fora ali né oh desgraça esqueci desse roda moinho aqui essa Dante não é um tia de atalho não senhor Jesus tira maldade da minha cabeça é aí você tem que ir na loucura mesmo pronto foi na loucura loucuragem loucuragem não lembro como é que faz aqui essa merda é assim e assim e assim não vai ah tem um bichinho desses aqui eu acho que eu enfrento aqui na sua dungeon essa parte aqui também é cabreira ah é nossa jogou o bicho espinho eita pô bonito hein bonito aí você pula errado e o bagulho vai errado é sim não apertou na hora caraca mas é que difícil foi esse salto hein esse salto é ruim é um saltinho enjoado nossa nossa eita pô aí foi caraca peraí que aqui nós vamos lactar o lacto lactar o lacto segura o bumerang segura o bumerang caramba tocou na cola que merda nem sempre esse bumerang funciona nele cara é que ele se escondeu agora não mas eu também tô sendo cabeção né eu devia tá usando aqui né falou nossa toma é verdade mais simples né exato aí na verdade o mais simples é ignorar eles e seguir aqui né também acho Felipe não queria falar isso não mas né já que você insiste né é você que tá jogando né então é passou aqui tanto inimigo direto porque não é isso eita pô essa parte eu lembro que eu não peguei a salada desse baú mas é uma desgraça cara porque que será que eu tô apertando alguma coisa errada aqui que ele não tá ah tá não tô segurando o botão tem que segurar aqui tem que planar né é o link suit maldita caps tá vamos ver ah é os caras tiveram criatividade pra fazer isso aqui né vamos combinar né é legalzinho agora eu segurei hein agora eu segurei agora foi zoado é que esse salto também é ingrato vou pôr ingrato nisso né apaga essa aqui na em cima nossa ainda bem que eu trouxe três garrafas aqui de tônico da bruxa tá louco como é que diabo velho eu acho que tá te trolando pô não é possível não é possível mesmo não é possível mesmo não calma aí acho que você tem que dar mais um pulo passando tem uma nova escondida em cima não é possível não essa aqui é a última tá vendo não tem essa tecnologia né correr pra pular é sabe qual que é o problema é um pouco é burrice minha mesmo porque é o seguinte eu tava apertando duas vezes pra poder dar o salto e aí tava dando um salto menor e na segunda vez que eu apertava eu segurava o botão se eu apertar uma vez só e segurar o botão ele faz o salto mais longo possível de que tem aqui do jogo eu tava fazendo ali errado a parada então era a vossa senhora que só tava gravando o negócio exato em parte a burrice foi minha e chegou os rodadores de bolas de ferro os roda o peão peão do baú ambulante nossa dá pra ter usado a flecha exato só que você tem que ter bastante paciência também eu confesso que nessa essa parte eu tive o meu primeiro morte sério? sério eu cheguei aí com dois corações só aí o cara tira sarro de mim que eu não tô conseguindo pular ali no negócio veja bem então mas uma coisa é você morrer pra inimigo pra fazer você conseguir fazer um sumo empurro então mas aí quando você pega um inimigo desse você enfrenta com uma simples flechinha sem muito estresse aí uma coisa tá rindo não ri de mim não viu sacada não ri é da minha novice só que também tem que ter é por isso que eu digo que tem que ter saco pra poder enfrentar esses inimigos assim porque pô demora pra caramba ficar só na flechinha vale mais a pena chamar a atenção deles de rolar pra cima dele e atacar ele como? de rolar pra cima dele e atacar as vezes não funciona tem que ter ó tá vendo? agora foi mas ele tava ele tava também fazendo a parada ali ah beleza não tem não tem como usar a bombinha perto dele tem agora que eu tenho a bomba relógio tem uma tática excelente inclusive se larga a bomba a hora que ele passar sem estoura acaba com palhaçitos não tem pra ninguém então quer dizer que esse bicho é vulnerável girem o bicho dança então tá bom opa o choque eita pô caraca a tática do Adriano aqui hein o mérito é do Adriano ele que descobriu aí que o bumerangue a fraqueza do choque é o bumerangue não dá pra estourar ah tá muito bom cara não é como comprar revistinha lá no correio pra saber das coisas não nada como comprar revistinha na locadora do Paulo Coelho pra gente saber onde estão todas as pedras essa foi pô o cara parece que foi o coelho ai caramba na verdade eu fiz merda aqui eu tenho que voltar deixa eu opa opa tá querendo adiantar aí não é que eu tinha que deixar um vaso ah verdade é mas daí fica difícil né querido pera aí eu também cometi esse erro aí então deixa eu dar um um walker aqui ao contrário né é um walker ao contrário ok é beleza um walker ao contrário a gente faz isso aqui ó e e e aí só vem aqui ó tcharam e aí é é zoado né Nami é zoado é eu não fui tão engenhoso assim não é ficar assim o tempo todo é porque eu ia ter que dar os vasos pra você poder empurrar né então a ideia é só pensar um pouquinho pegar ali e falar pô não posso usar um vaso ali em vez de pegar um clone ali me matar e fazer magia não falo nem na questão do vaso mas assim da forma que o que ele fez tem interessante e agora tem a gag do gorpo azul hein ah essa de congelar é um saco esse de congelar é o mais chato que tem e lá pra frente vai ter um monte é verdade eu nem me lembro disso nem me lembro ah vou te lembrar sim vai se preparar olha aí esse também é um chato pra caramba esse aqui passou dez vezes na fila da chatice ah só porque eles jogam algum pedaço do urso de você são chatão caraca é muito teleguiado esses ossos deles aí então eles querem deixar a marca deles em você é antes de eu enfiar esse osso oh é amigo a bunda magra deles aí nossa aí olha só onde retornamos né legal né criativo é aí o que que é isso aqui a chave criativo mas por bem que pudesse um pouquinho mais simples né exato ah nunca é peraí e olha que eu não explorei quase nada dessa dungeon hein ainda falta falta coisa pra caramba e eu já tenho aqui a chave mas eu acho que você chegou na metade dela então mas eu peguei a chave do chefe agora né eles dão coração pra recarregar é porque vai ser o chefe ó mas acho que esse chefe é aquele lá que você falou né é o chefe da desgraça e aí quer evitar que a gente corre aqui opa vamos nós é vamos lá né eita ah é verdade tem esse carinha aqui que vacilão falou pronto é verdade a metade da branca joguei ele fora da parada porra tá aí muito bom poupamos meia hora de live caraca dois tapas tô vendo que eu devia ter pego esse timer de bomba isso aqui é útil isso aqui é a melhor coisa que tem é porque assim tem como voltar se você pegar por exemplo a bomba relógio e não gostar tem como trocar de volta só que por exemplo a bomba relógio você pode usar uma vez só uma bomba só tipo e as outras você pode colocar quantas quiser na área eu acho mais vantajoso você colocar uma só e estourar a hora que você quiser né do que realmente espalhar um monte na fase verdade é uma cola só rindo né tô vendo essa trapaça aí sim o jogo trapaceia a gente tem que trapacear com uma trapaça maior ainda que usar uma apelação maior mas aí vem aquela mas se o jogo dá essa possibilidade é trapacea? não, não trapacea é a gente ganhar 999 rupi lá no joguinho do Save State não queria revelar os nossos segredos aqui de comércio né mas não, mas aí eu pergunto quem é que quem nunca né quem nunca a gente já se ferra tanto na vida e o jogo ainda vai ainda vai garantizar com a gente calma aí né até porque o interessante é que aquele cara lá parece que tem dinheiro infinito né exato exato ó o Maikola falou uma parada importante a regra é clara tá no jogo é para usar então fechou tá aqui eu lembro o que é que é para fazer tem que fazer um ah você ficou usando o bumerangue aí eu sugava eles com o vaso e jogava de volta não é o bumerangue é mais rápido ê burro cair acontece aqui foi uma parada que me surpreendeu você não consegue pular uma cerquinha mas você pula o rolo da morte então veja bem ou seja uma coisa você pode outra não ah mas é aquela né Nintendo se eu não entendo parei que se exige não mas tem uma resposta para isso também o pulo não é mágico o pulo não é mágico ah é verdade o rolo é verdade o rolo não é mágico o rolo não é isso aí mágico é você ter sombra no ar então né eu reclamei disso no bomberman hero é mas você sabe que senso você poderia né perder o senso né onde você tá então significa que o jogo falhou na mecânica tá peraí tem item aqui nessa sala ah eles podiam botar a sombra só nas nuvens que acho que ficaria um pouquinho mais se ficasse nublado né se o chão fosse só de nuvem né é então exatamente aí ficaria melhor ficaria um pouquinho mais ô demônio sai daqui mais esquível né que praga velho inimigo chato essa múmia odeia esses inimigos que agarra múmia, fantasma tá louco você também nem entende os coitados ele é carente ele só quer te dar um abraço ah é ele que vai abraçar uma árvore ele que vai abraçar uma árvore tá louco eu queria matar esse carinha aqui ó esse carinha aqui do fogo eu queria matar não sei se tem como ah esse negócio aí não tem como não eu sei que tem um lado aqui que tem item eu não sei se é nesse lado aqui ou no outro eu errei escolhi errado né escolhi errado mas não tem problema voltamos lá ah você quer pegar aquele baú é tem que pegar um caminho desses não, o baú é só você pular no meio então veja bem ainda bem que tem esse atalho né exatamente é que o baú tem até a chave né daí não aquele baú ali eu já peguei tem outro aqui pra cá eu não lembro não acho que é só isso aí né é tá bom podemos subir então exato tá bom se bem que daqui a pouco vamos ter que retornar ainda exato mas tudo bem é vamos agradecer aí aos ao pessoal que tá assistindo e vamos continuando aí gente ó é isso aí né sim é sempre na correria já poupei vocês já da parte de coleta aqui desse da live de hoje né é né cara eu fico pensando se tu tivesse fazendo coleta eu tava coletando até agora pra mim teria nem ficar no adoro não e foi coisa pra caramba que eu peguei realmente não sei o que tem pra conseguir coletar nesse jogo ah os upgrades que tinham pra carregar mais rápido sabe pra tipo ter mais flashes que nem eu terminei o outro acho que eu tava com 30 30 flashes se eu não tô enganado ali eu acho que tem coisa mas acho que não é agora né vai cair uma chave ali se eu não tô enganado é mano quando tem esse padadinho lá embaixo acho que tem que pular é porque as vezes cai cai chave ali né cai item tem que pular então ixi deu fogo agora os carnes são safados eles enchem de buraco pra você tomar o raio de fogo e correr e cair ali né eu odeio esse inimigo aqui este inimigo cara tchau 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 mapa da dança beleza é calma que tamo chegando a parte de cita ah uma mãozinha é a master hand aqui é ah chatão esse inimigo aqui putz eu não posso falar que é a master hand do mal fica a master hand que ela cai né então né pelo lado bom se a gente for pensar é a master e não a crazy hand né se fosse a crazy hand aí eu tava ferrado mesmo é vamos ver então opa fica pô corre 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 tá pegando fogo bicho é essa parte é complicada quando ele fica vai nascer pensa você perde o controle dele ah seu otário vai querer me abraçar seu idiota toma tem que ser assim se não se der bobeira se bobeou a gente spinball aqui então deixa eu voltar lá pro outro lado acho que tem que empurrar umas pedras ali né tem um puzzle que é assim não você vai ter que usar a flecha ali não cidadão ali pela esquerda aí onde tem a bomba aqui ó andando tá vendo eu falei que eu já tinha matado esse bicho aqui de alguma forma sim mas nessa parte aí o jogo permite pois é é isso que é zoado matou com é mas você matou sem quebrar o ah é verdade agora que eu me liguei é é agora que eu me liguei esqueci que esse bicho era explosivo bom você tem a bomba do timer então não mas não dá não tem que ser tem que voltar não tem problema não deixa eu empurrar essa desgraça aqui de volta que ele também voltou o castelo é mó assombrado aí você empurra o bagulho pra outro andar e quando você entra e sai de uma porta ele automaticamente tá de volta né é né hum é aquele negócio se o jogo pode ajudar ele vai te atrapalhar boa 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 falei da bomba vai ter uma entradinha aqui de bomba também né o queridão vem vem toma toma mais uma vou aproveitar que eu estou com muitas bombas e vou fazer a festa aqui né esses inimigos vêm me encher o saco vão tomar toda uma bombada você não tem dó dos carentes mesmo eu não nossa tá vamos ver vamos usar a azita aqui é cheio dessas desgraças eu lembro e aqui tem que meter a bomba também sim toma foi pular em cima de mim idiota aqui eu acho que tem item também né ô Adriana ou não onde ah nessa parte é não que eu saiba não tem tá com a cara de de item ó ah lá pra baixo não você tem que voltar lá pra baixo pra fazer sempre subir que é um atalho é um atalho isso aqui eu demorei um tempinho até entender como é que funcionava é primeiro você só pega o item aí você já cai aí direto tá ah não essa parte é um saco essa parte é um saco exatamente eita pô é um errinho ferrou vamos lá né olha você de primeira é isso mesmo foi de tanto que eu fiquei ali naquele negócio já decorei cara já decorei muito bom parabéns o problema é voltar é agora você tá caindo buraco a primeira vez que eu joguei eu tava com dois corações ali também essa parte também aqui é uma desgraça essa parte aqui putz eu nem lembro como é que é esse quebra-cabeças aqui acho que tem ah dessa parte aí não eu tava sem pega os itens e quando tiver o os espinhos no chão você só pula certo tem segredo só toma cuidado que se cair eles pegam do outro lado olha se o safado te avalie o javalie é desgraçado ele te acerta através da parede é olha lá a faquinha dele ali passando safado vagabundo esses aí são os primos do porcalda Felipe só ficou preso ali olha só que safado por causa disso idiota burro é o porcalda com o chapéuzinho de chaves pior que o chapéu do chaves mesmo aqui o jogo já manda até uma fada pra poder te recarregar é porque sabe que você vai apanhar exatamente eita animality eu vou te falar tava com a energia cheia tava bom demais pra ser verdade né ah você passar aí com a energia cê você é bom não sou tanto não legal que o jogo já deixa a marotagem aqui de onde é pra você apertar a parada sim olha os esculomanias aí são os esculos desgraça tem coisa ali também acho que ali dá pra eu ir também não dá não? dá vamos nesse aqui que tá mais difícil porque talvez esse aqui é o que tem o item você vai você pulou? pulei nem que eu não sei não ali era a entrada do chefe aqui é outro caminho pedrinha farm de pedras que eu fiz aqui no jogo foi tão grande também que a gente não precisa se preocupar por pedra um bom tempo vai sobrar vai sobrar e muito cara não sei o que você quer fazer 100% mesmo ah não né aí já é muito pra minha paciência ah eu também não tenho não tem um carinha que ele fala quantas pedras faltam sabe pra você fazer ali só que o problema é que não estão todas ativas pra você fazer já peguei a chave gigante? já 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 então agora vamos pra terceira etapa isso vai tá no finalzinho agora o problema é que você não estão ativos pra você ir lá e fazer a parada tem uma ordem específica pra fazer as fusões e muitas vezes você passa por um lugar e o carinha não tem a parada pra você fazer né e chegou a desgraça agora é você sabe que o jogo tem alguma coisa a preparar quando começa a te dar muito coração exatamente e lá vamos nós na minha e lá vamos nós esse é o chefe na minha os montanhas aégui não é muito difícil não viu mas esse padrãozinho dele aqui é chato como é isso né é e depois ele fica mais safado ok tomei um dano aqui que eu não sei do que foi mapa da cauda da raia isso é que eu esqueci desse detalhe é aí você desenrola é esse começo é só em todo o toque você sabe o que você tem que fazer o azul já foi para o saco a primeira parte que é para o desgraça e o bata véia desgraça velho aí isso é chato que isso aqui desativa o teu seu poder isso é chato deixa ele vim manda mais um manda mais um aí manda ah bosta mudou de padrão aqui porque ficou muito tempo é você pediu para ele mandar ele mandou toma desgraça eita pô é deixa eu ver aqui deixa eu ver é se eu sumir já sabem né é essa época de janeiro começa a ser as chuvinhas aí de maldade é verdade a gente é o saco a nossa paciência bom você passou pela parte fácil sim agora começa a brincadeira caraca mini mini arraia voador beleza eu posso aceitar isso meu coração continua aberto essa que é a parte chave ele vem pulando soltando magia o negócio muda o bicho fica na base do do turbilhão de pegas como é que faz você tem que bater muito nessa parte é verdade muito mesmo bom foi agora é só matar o azul e acabar com a última parte é burro me jogaram longe aqui aí já era o azul já era o vermelho também estou bem é mais rápido que eu pensei o cara não tem fé em mim mesmo tá vendo só é que é difícil é difícil é que eu pego a minha no bici como parâmetro olá o elemento do chiclete babalu conseguimos muito bom bom considerando que a gente começou a live com meia hora de atraso pelo menos passou-se uma hora e meia tá bom né tá bom tá dentro do tempo já tava já tava fazendo aqui um montinho pra ir lá na select já foi eu acho que está voltando agora opa 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 voltou hein voltou voltou está voltando um abraço pra vivo essa empresa de merda que você paga uma grana alta por uma internet lixo e cai no meio da sua live é isso que acontece vamos brincar vivo Brasil Brasil que aí tem um órgão que o regulamentador que passa a mão em cima de corrupto vagabundo vamos continuar o jogo bom vamos lá caraca que inferno viu é mais uma live que eu vou ter que baixar não então é mais uma live que eu vou ter que baixar da tweet levar 8 horas pra renderizar né e juntar juntar elas renderizar depois de 8 horas 16 pra poder subir pro youtube olha é difícil viu gente sinceramente olha eu não sei mas acho que hoje não é o seu dia na verdade nunca é o meu dia cara porque é sempre como diria o Borghetti todo dia tem uma merda explodindo em Brasília é é no caso caraca cara que desgraça viu e as carotizadas de nível master tava acontecendo desde ontem né exatamente começou essa pipoqueira toda de ontem quando não é quando não é o computador né aí a internet tem que ficar satanizada exatamente até mandou uma mensagem pra ele cara se é que eu não queria responder o pior é que assim se mandasse mensagem pra mim no celular eu não ia nem conseguir ver porque tava sem internet sem internet é verdade aí bom vamos logo pra última dungeon aqui antes que exploda alguma coisa impeça a gente de terminar essa caceta vira essa boca pra lá velho ah velho não do jeito que tá não duvido não porra na moral cara estressa essas coisas mas você não vai pegar lá o giro master ah é verdade tem que pegar aquela merda senão você vai sofrer aí tem que pegar essa desgraça deixa eu voltar lá naquele vagabundo lá pra me ensinar a porcaria da técnica tem o cachorro do inferno sai do caminho porra também não ajuda tá tá ensina logo essa droga aí vai beleza tem mais alguma coisa que você vai me ensinar aqui não vai né eu já tenho os sete tiger scrolls tenho então agora a gente pega o carinho do passaralho e vamos lá no túmulo do outro inútil lá vai lá no vai fazer o capítulo da novela pantanal chega lá a referência agora acho que tem muitos que não vão saber não na verdade tem muitos que vão lembrar muito e que fizeram muito exercício vendo essa novela porra vamos lá como é que é Juma como é o nome Juma esqueci um personagem se chama Juma cara acho que é isso caraca e tem um outro ataque que eu preciso pegar que é lá na cachoeira que é pra carregar mais rápido isso aqui isso abriu mais uma cachoeira todas as cachoeiras tem mestre olha aí que ataque lindo ataque do cortador de grama fechou pronto acabou beyblade é beyblade rodando rodando agora vamos lá eu preciso comprar mais suco de morango ali pra poder ir pro castelo tem que se preparar que essa última dungeon aí também não é bom não sinceramente eu tive mais dificuldade no chefe que na própria dungeon então é justamente pro chefe que eu já vou pensando no chefe eu nem andei muito por aqui também tinha coisa pra fazer pra cá também eu acho tem um monte de baú de coisa que você liberou sim aqui tem uma peça de coração esse raio aqui foi foi um raio isso? sim tô louco pensei que fosse fogos então caraca qualquer coisa eu tomo assumida fica tranquilo se ficar muito correndo se der coisa nem arrisca tá bom aqui quando começa por menos eu já desligo tudo vamos esperar vamos ver se foi isolado eu gosto de ver também que eu tive que sair correndo que é do trovão uns trovão que nervoso nervoso legal ver o pessoal falando isso eu tive que sair correndo por causa do trovão você já imagina que o cara deu uma cagaça por causa do ar claro né pega a máquina aqui tudo gastou 3 pilas no PC nossa eu nas minhas contas eu gostei mais do que isso contando todo o incômodo que o computador me deu eu gastei bem mais esse aqui esse aqui não porque esse aqui ele é doado mas o maldição vai me roubar dinheiro querido isso aqui isso aqui é uma satanagem desse jogo você bobear você fica preso ali pro resto da vida o Maikola também se deu mal caiu a força também caiu a força aí caiu a live aqui e caiu o raio na casa do Adriano não não eu só vou por lá que raio aqui não não aí perto aí perto aí perto é que é que o Pedrão querendo fazer as finais do boliche então as finais do boliche não são aqui né são as poucas só aí é acho que isso daí é uma prega do Ganon olha aí não quer que a gente comprou a missão na Mini é as forças maiores aqui tá pra chuveiro o Maikola falou ali aqui já tá chovendo Maikola faltando alguma coisa pra eu fazer aqui gente eu tô eu tô maluco você pode fazer as festezinhas pequenas é não é que tinha como chegar ali embaixo né mas eu acho que é na outra entrada da Cachoeiras ah você tá falando dessa parte aí de cavar é tem umas duas partes de cavar ali que eu preciso fazer que é pra completar a quest do Goron é que você vai ter que não acho que não é aí é duas na festa tem uma a verdade até no lago tem uma é no lago é então eu vou só lá pro lago rapidão antes da gente ir pra última quest porque isso é interessante liberar deixa eu já pegar aqui a asa que não voa e tem um heart container aqui também né é é bom levar né ae garoto e agora é hora de usar o pulo agora trocamos aqui pra garra das trevas a garra das trevas vamos seguir por aqui é lá no cantão eu não lembro exatamente o local tô indo assim na sorte não você já foi no lado certo é lá no canto depois você passar por tudo isso daí vamos lá pelo menos é o que a minha memória me disse que é aqui tem um baluzito bom pelo menos a aventura vai ser concluída tem que ser tem que ser com tanto contratempo cara não pode não ser concluído é não é nesse canto não pô sério episódio então eu acho que é do outro lado tem problema ali tem uma saída aqui tem um hertz container na saída a gente sai aqui no long long range interessante peraí tem coisa ainda pra andar ali não dá pra dá pra fazer mais coisa não 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 tá tudo fechado aí é tá certo então tá bom né vamos subir e aí eu já tentei passar justamente pra pegar esse coração vou correr aqui então fêmeas creeper acho que deve ser por aí né sim é acho que deve ser por aí bem que é sempre na parte de cima né sim é eu acho que vou ter que dar volta por um outro caminho ali ó que é aqui onde vai aparecer um um pé de feijão depois né calma aí mas tem uma parte susto ah exatamente achei agora que é feijão eita pô é na verdade a laca de pneus ali tá mexendo o saco é o negócio ali é de aqui o pé de feijão tá difícil de achar em heart container e dinheiro e aqui deve ter dinheiro também não não essas conchas aqui se eu ganhasse um centavo por cada concha que eu pego nesse jogo aqui será que não é nessa caverna mas é eu lembro que é por aí eu lembro que é nessa caverna aqui não bom vou quebrar todas as paredes é que acho que tem uma parte por baixo que não foi você acha que não vamos tentar vê lá faz a volta vamos ver parece uma parte ali por baixo não sei se está interligado aqui achou não aqui é a parte que eu não fui tem baú aqui que eu não abri aí tá bom nossa que estranho eu acho que é aqui nessa tá aqui ó maldito desgraça vai agora finalmente entendi porque que o peão do roda baú de ataque ali funciona porque que ele é bom porque que ele é útil e agora acabou né ae todos os gorons liberados então agora a gente vaza dessa caverna aqui antes que eu comece a quebrar tudo e aí nós vamos tem mais alguma coisa aqui pra fazer com isso acho que não né aí é não aí não mas já foi tudo que tinha pra fazer esse animal aqui eu também já falei com ele tá então vou só na bruxildes ali e aí dá um vazares aqui desse lugar se bem que você pode me dizer melhor que eu acho que você vai lembrar melhor Felipe essa parte dos amendo de pedra eles não te dão mais um recipiente lá não é eles dão mais uma garrafa é verdade tem que voltar aqui e se não vai lá então pegar primeiro eu já comprei mas não tem problema eu vou lá e pego rapidão ah tá tá bom aí a gente começa a falar acelerado na live também nossa um bando de maluco foi entre alguém ver a live e ver um bando de maluco fazendo isso caraca acho que é depois de pegar a garrafa que abre a parada né ou eu tenho que voltar aqui sair e entrar de novo mas estranha estranha não pegou peguei a garrafa mas tem que falar com todos é eu saí e voltei e ainda não aparece a parada pra mim por que que não aparece é dá pra estar desliberado já pois é ué entendi também não manjei não porque naquela vez que nós dois fizemos foi foi será que talvez tenha outra coisa que não tem nada a ver que eu tenho que pegar primeiro pra depois liberar isso aqui é tenta fazer mais uma fusão com outra pessoa que acho que deve já foi todo mundo já que eu ah deixa quieto já liberou a garrafa já já pegou a parada que precisou pegar então não tem daí é porque olha eu vou te dizer esse negócio aqui zoa o jogo entendeu é é esse tipo de ah você tem que adivinhar com quem tem que fazer a fusão pra daí o negócio acontecer é você tem que procurar a faca porque não tem como pois é hum e eu eu particularmente não gosto né ficar procurando toda hora é você pegar a faca é legal que ajuda né mas é a graça é descobrir né descobrir por conta própria é que nem quando eu tiver a oportunidade de fazer uma parada mais detalhada de Bomberman 64 é eu vou mostrar pra vocês umas coisas que eu descobri do jogo que na época assim eu tipo eu tinha que explodir a cabeça porque você tem que pegar uns itens específicos que liberam as roupinhas do jogo né as roupinhas pra usar no modo battle e a mecânica do jogo ela tem um esquema de você que cai em cima das bombas pra poder chegar nos lugares e as vezes tem que fazer umas engenharia com as bombas que é muito louca é bem maneiro eu vou lá na tia do hotel ou é o burro cadê a tia do hotel tia do hotel só pra recarregar aqui a minha energia não vou precisar de dinheiro mesmo é na parte final agora vamos direto comprou comprou né exatamente ó eu tô com bastante coração as coisas estão tudo a meu favor aqui estou com o super beyblade power aqui tá tudo certinho é tudo que você precisa você já tem né tá tudo a caráter agora eu só não posso ser visto aqui por esse animal essa patinha é bem né pois é não mas é que tá né pô você tá você tá indo padrão de final pra salvar a cidade e eles continuam nessa então né é a parada de você ser digamos leal demais pra alguma coisa entendeu você não pensar na ordem que você tá recebendo então né ou seja mas será que é uma crítica ao militarismo pareceu né pareceu pronto castelinho e lá vamos nós agora nós vamos pra reta final do jogo então vamos agora pegar o super mega power aqui da da espada do além eu não esperava já ir pra essa parte final quando eu joguei falei não mano quero ir pra final agora é eu achei estranho eu achei que eu ia poder aproveitar melhor do poder da espada antes de você ganha mais se eu sujei tum só final é hum é tanta segurança na parte da frente do castelo mas por dentro mesmo assim não tinha que ter segurança não tem então pronto vai ter uma explicação na minha tô cortando a historinha aqui é então tinha uma lenda que tinha um tal dinamina e tal acabou morreu só faleceu a lenda dizia que um tal dinamina ia pintar aqui no pedaço e ia acabar com a porra toda basicamente isso é isso resumiu perfeito agora ganhamos um poder legal cara eu achei maneiro esse poder aqui calma que eu não vi ah sim sim poder tirar as pessoas né isso a despetrificação eu acho que eu sei porque que não apareceu os carinhas ali eu tô pensando aqui algumas fusões que faltou fazer é daquelas três meninas de cabelo colorido da cidade e dá tempo de você fazer isso agora é podemos ir lá vamos lá você pode sair eu lembro dessa parte deixa eu ver como é que eu saio aqui do castelo eu não lembro tu sabe por onde sai eu não tô lembrado não é vai descer não vou pela esquerda é isso aí você desce tem que ter isso a chave ali é só você tem que pegar a primeira chave que aí você vai ter acesso pra tudo isso tá então vamos essa primeira parte da dança você é obrigado a fazer opa 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 acho que não tem que cair né tem que ir pra cadeia pra salvar o rei é verdade tem que cair então o rei tá ali aqui tem um desgraça né você tem que ir lá por cima sai fora não vai vir querer me cangerotizar não nada como usar um bumerang maio e aqui tem o bagulho da bomba também né que tá bem claro aqui na parede né é ainda tem uma porta bem controladora né se quiser opa vamos lá vamos lá seguir por aqui ó é isso que é engraçado né tipo dentro de uma cela tem um botão que abre a porta de todas as celas então né ó garoto lógica pra que engenharia level master eu zuei há quanto tempo meu querido você me deu a chave então quer dizer aquele quarto estaria trancado pra sempre se o senhor estivesse petrificado porque a chave também estaria petrificada é isso mesmo então verdade ou então talvez a chave fosse o único item que não tivesse sido petrificado pois é né mas por que eu não podia pegar a chave e deixar o rei lá pela gamonte ser imbecil não agora você tem que voltar é então eu tô voltando seria legal também se você pudesse quebrar o rei no formato de pedra poder pegar a chave nossa perfeito cara ia ser cruel hein ô na minha já quero matar mesmo praticidade sabe quem gostaria dessa sua frase aí é o Frank ah sim olha aí tem que ser prática pelo amor de Deus o cara também gosta de enrolar tem que salvar o rei tem que salvar todo mundo family frag pra que né tá certo é verdade ali era o porão agora sim nós saímos aqui do negócio ae muito bom legal que tinha um carinha me bloqueando e na entrada do castelo a entrada principal e magicamente não tão mais lá e apareceu um cara bloqueando aqui a biblioteca então eu não entendi esse cara bloqueando a biblioteca é porque é pra você não fazer mais nada fez fez não fez é então tipo ficou zoado isso ficou bem zoado deixa eu ver aqui a menina aqui ó viu tem fusão pra fazer com ela ó ó são as borboletas que ela vai liberar ah isso é importante peraí não é aqui não querida é aqui na mulher não na parte de cima aqui você ó todas as borboletas é uma no cemitério uma na no templo do vento e a outra eu não lembro de aqui é não é burro não é aqui não cara é aqui é tenta fazer aí o que você puder é uma no no pântano tá bom né vamos lá começar pro pântano que a do pântano é mais fácil é ainda bem que mostra no mapa né é verdade exatamente então aqui nós já substituímos a não é isso que é engraçado ou seja esse tipo de inimigo eu mostro no mapa mas outras coisas não mostram pois é gosta pra quê né hum opa pulando aí sim ele blou a meba verde ali então ah peraí eu acho que eu tô no lugar errado não tem um inimigo aqui em cima que vai dar dinheiro mas aqui pro pameiuca é que tem o item que eu quero então vejamos eu tenho que passar por cima desse inimigo desgraçado só o seu satanzinho vem cá deixa eu ver só uma coisa olha só é essa cobre é chata hein satanis agora vai ver só uma coisa olha a Beyblade não funciona olha tá aqui ó tá aqui ó resolvido acho que ainda certo seria tacar uma bomba ainda sim mas acho que não tem mas a bomba não vai então tem que ser desse jeito mesmo ó nem o bagulho pra ó tá vendo ela não deixa você subir bom bom que tem aquele personagem que vende flash aí precisa sim nossa mas tá safado né é não quer deixar você prosseguir mesmo deixa ela que agora ela vai ver só pronto malvita que sustinou com o chai maledeta você agora pode cavar rápido tá bom tá bom foi lá grande coisa mas ok a next é no vento a do vento eu acho que é aqui mesmo né na verdade eu só pegar ali por baixo é só descer aqui tem alguma coisa também não tem não pra cá aqui a borboletinha tão bonitinha tá na casinha beleza tem um inimigo dourado lá atrás mas eu não vou enfrentar ele não tá e a outra é no vale real né eu ia dizer vale royal vale da gelatina olha a propaganda gracinha tô maluco o royal paga nós o royal paga nós pra vive eu nem peço porque ela vai pagar com a conexão ruim de sempre ela falou já te paguei hoje Felipe é é você faz o problema na verdade você paga os seus pecados é essa que é a lógica aqui do negócio então exatamente lindo drible peraí aqui eu preciso do poder aqui da lampadinha é pra cima que eu tô ligado esquerda pra cima esquerda é isso que eu achei engraçado tem que fazer tudo de novo o mesmo de antes fantasma filha de uma vagabunda esquerda tô tentando driblar pra ir o mais rápido possível né mas não o cara quer realmente morrer então tá bom ele acha que você é um sorvete pra te lamber mesmo do começo é vou dar uma coisa pra ele lamber ô amigo acaba o family friendly acaba o family friendly na hora amigo que é essa fantasma safada dentro como é que é o negócio family friendly pronto tem que fazer as fusões lá com aquele vagabundo também com o grosso aqui né tem as fusões fazer o que né tá aqui tem os caixones aí tem que unir o útil ao agradável exato não é um detonado 100% etc mas ele tá falando uma sequência aí é ele falou a sequência que você tem que apertar toda vez que você chega aqui borboletinha aqui tem item que eu tinha deixado antes aqui também tem uma até a caverna da fantasma cor de rosa aqui também né também tem fusão com ela duas fusões também com ela viu é que aí eu não voltei não você sabe que existe nossa ah não tem paciência não é porque o jogo ele é trabalhoso pra caramba é o jogo ele é feito pra isso né ele tenta absorver o máximo possível do do gameplay né de tipo de força se você quiser pegar 100% né ele te força mesmo a todas as consequências aqui abriu uma cachoeira não sei se vocês repararam ali né é dá pra ver aqui ó não essa vai ser inédita pra mim concha 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 sério sério ai meu Deus e eu não entendi ainda até hoje o que que é pra fazer aqui na casa dessa mulher aqui da das galinhas a mulher das galinhas porque você que falou com ela falei com ela mas assim você tem que ficar catando galinha entendeu então se você catar todas no final você ganha um coração você ganha um coração mas e dentro da casa não você não entra entra não entra vou te mostrar você entra então por favor tá aqui ó aqui o caminho pra entrar na casa dela deixa eu ver deixa eu chegar aqui né tem os pintinhos ali só que o problema é que os pintinhos eles te atacam e não tem nada assim de útil pra cá então não serve pra nada ó você vem ali pra cima e não tem nada aqui em cima entendeu e você não pode contratar cá né que beleza como sempre né entendeu é inútil isso eu não sei é pegadinha só pode ser porque não tem outra explicação aqui pra esse negócio é que negócio nós vamos fazer uma parte que é só pra os curiosos pra eles aprenderem que a curiosidade matou o gato sim nesse caso a curiosidade matou o Namine né exato olha só tá vamos é tem que dar uma óbvia recarregar aqui é interessante essa diazuna sempre fica sobrando na verdade tem pedra pra ela também porque o carinha construtor ele permanece na cidade é que vocês escolhe qual é a menina que você quer colocar nas casas entendeu não mas ela vai arranjar a casa arranja se você pegar a pedra certa pra poder liberar ali dela daí dá pra morrer você só fazendo 100% então veja bem então deixa pra lá deixa pra lá deixa ela ali que tá bom ela tá morando de favor vamos ter gente já boa sorte pra ela exato ó o vagabundo ali aguentou aqui o meu ataque todo caraca sério não morreu mas é porque ele pegou na defesa dele é é que existe disputar com você deixa ele que ele vai ver mostrar pra ele com quantos paus faz um titanic vamos seguir por aqui é só uma parte chata hein cara cuidado porque você pode mostrar o titanic e ele pode te mostrar o icepere aí eu tô carregando a desgraça da espada o boneco pega me cancela o carregamento pra me dizer o que é pra eu fazer que eu já estava fazendo exatamente eu também achei isso daí meio que desnecessário eu achei isso crudo é só quem vem enfatizar é a nave 2.0 exatamente vem por aí sai daqui com a mão desgraçada bom agora caso não tenham percebido pessoal estamos no final estamos na reta final do jogo daqui não tem volta quer dizer na verdade tem se eu quiser voltar pra cidade ainda tem ainda tem você ainda vai ter mais duas oportunidades de voltar ainda aqui eu já fiz merda já deu eu perceber que também tem vaso capiroteio que foi nesse negócio tem ah esse puzzle é igual com o pokémon que droga exatamente nintendo nintendo sendo nintendo que fazer coisa nós podemos reciclar a gente recicla e muda a cor do ladrilho pronto acabou coisa nova nem vou catar aquela pedra ali cansei é que é porque nasce uma roda que droga pega esse negócio tá uma raiva que isso na minha agora tá perdão 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 todos os puzzles que eu teria caramba chavinha ae aí eu volto eu vou e volto isso que é a parte meio chata né já fizemos isso o jogo todo né faz é como se o jogo fosse já está acostumado e tem aqui tem outra parte também que é chata hein ó vamos ver ah sim dos canhões né mal que filhote de zubac hein ó tá só que é até que simples né tu acha depois que você descobre né o que você tem que fazer que é dar lá o rodopio é eu fiz sem o rodopio da outra vez vamos tentar com o rodopio só que você tem que pegar o timing certinho escalar a verdade não tem como ter matando aqui uma nenhuma não não tem que matar todos ao mesmo tempo se não o negócio não canguerotiza direito exato e vai isso pronto como eu disse eu sou canhoto eu faço as coisas ao contrário né vocês viram que eu comecei ali completamente maluco tá o que eu posso fazer aqui eu acho que esse bagulho não funciona nesses bichos esse bicho aqui tem que tomar um cuidado que arranca uma grana isso aqui cara ih mano é zanguzes que merda hein o que é zanguzes desgraça se bem que aí nessa parte é só sair roubando como grita e passei e pá exatamente estou mostrando a moda antiga como é que se faz exatamente cacatolhe roubou e pacacete pois é mezenga hein eu não lembro acho que é na parede aqui não acho que sim o único lugar do jogo onde não tem nenhuma indicação de onde é pra você explodir tem que ser bem na sorte mesmo ô mezenga cuidado aí opa opa tem alguma coisa aqui não não vai queimar aí o agora começa a sessão desgraça hein agora é os cavaleiros ser obrigado a tomar conta os cavaleiros da desgraça ômega é se bem que por enquanto eu tô assustando não só mas é muito bom vermelho ah cara aí nossa me lembrou de uma outra referência agora aí pra pra coisa orgóx implacável nossa senhora que isso só que tá com a armadura vermelha esquece a armadura roxa é igual essa danja ela é meio chatinha né mas é mas não é tanto ainda é bem que ela é linear né falou boomers vivas é pra quê né passando por um lugarzinho desse aí e me chegou aqui em casa lá vem a mulher vamos lá vamos seguindo aqui nós já ganhamos um hp de graça né porque tem aqui o o bumerango tá bom essa parte aqui também é meio chatinha já é safada aí que eu tive que usar o diabo pra pegar olha a sombra tá no quadro ignoio que bonito que isso a minha é É a lua, é a lua. Ah, é a pagueira, é a pagueira. De repente o silêncio. É, não, tem que ficar quieto aqui, porque senão, né? Aham. Ai, desgraça. Pera, meu dinheiro. Nem sei se eu tô indo pelo caminho sorte, mas tudo bem. Se o Felipe não quer, né? Não quer dividir o dinheirinho com os amiguinhos. Aqui eu já não lembro se dá pra... Não, não dá. Não, você tem que... Ah, que bonito. Viu uma pegadinha do jogo? Coloca o tornado na tua direção e você pula e ele tá no quadrado. do lado. Eu vou cair nessa também. Pior que nem pulando o seu canto. Yeah, yeah. É, o jogo é zoeiro. É. Então, deixa eu entrar aqui, que eu não lembro o que tem aqui. Aqui é pra gente se recarregar, né? Ou não? É. Flechinhas. Vou precisar de flechinhas. Vamos pegar de novo aqui. Precisa de muitas flechinhas. Flechinhas, flechinhas. Muitas flechinhas. O arco de sagitário tem que ter, né? O arco de sagitário. Ah, agora é o arco de brilhante. O arco que carrega e é o arco de sagitário. Vamos ver se o arco de sagitário funciona ali. É, ele não funciona não. É, esqueceram de polir ele. Esqueceram de instalar o aplicativo de apertar botão, né? É. Esqueceram de dar um poderzinho. Ai, que droga. Aqui tem uma entrada também? Pra onde que é isso aqui? Ah, rapaz. Aqui é onde já começa já a trap aqui do negócio. É a trap. Então tá, né? Agora começa a desgracença. Será que a gente tá indo bem? Não tá indo tão cangueirotizado, né? Sim. Vamos lá. É, esse aqui não dá pra ir na... Na porrada, não. Vamos usar as bombas de novo. Ah, que legal. Se você joga a bomba na cabeça do cara, também dá dano. Isso é interessante saber. Opa. Mecânica boa essa. Ó, viu? Dois danos de uma vez só. E bem mais segura, né? Bem mais segura. Pega o barril e taca nos outros. Ih. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Me pediu pra... Me deixou pra voltar pra... Opa. É, é o último lugar que você pode voltar. Exatamente. Não, não, não. Tem mais uma. Tem azul, né? É, não. Tem mais uma. Isso aqui é uma parada que eu achei chata, hein, de se fazer. Essa parte aí? É, eu achei chata de fazer. Pra você explodir esse bagulho aqui e pegar, é muito chato. Ainda bem que eu não demorei muito, não. Peguei o time satinho. O Bob Yomb. O Bob Yomb vai e se explode. Se bem que você tá com a bomba relógio, tá? Mas não dá pra tacar ela e estourar no ar. Não, mas você tem que colocar na plataforma. Não fica na plataforma. Ah, é verdade. Ela cai, entendeu? Daí é razoável. Ah, é, lembrei. Tá certo. Tem que explodir a plataforma, hein? Sim. Ou tem que explodir aquela parada ali? Animal. Não, não. Parada aí. Ah. Quer ver, ó? Tem que ser no time. Viu? Joga no chão, segura e... Torce. É, não vai, ó. Tem que ser com a mecânica desgraçada. Ah, ele não pega, hein? Aqui pensa. E aí você explode dois Bombermans, em vez de um. Tá, vamos tentar uma segunda abordagem aqui, né? É, não deu. Ai, caramba, que bosta, que bosta. E se eu der um Moisés aqui nesse maluco aqui? Dá só alguma coisa? Não. Deixa eu ver. Deve dar flechinha, então. Flechinha também não dá. É, jogar bomba, não tem jeito. Vai ter que pegar o time certo. Tem que pegar o time da desgraça. Então tá bom. Fechando janelitas. Vai não pegar a serena. Tá certo. Não, é porque já tá quase, quase meia-noite já. Já, pra deixar tudo pronto já, pra depois poder só cair na cama. Eu queria ir empurrar um desses boas pra fora. Tô contando bomba, né? Não, não dá, cara. É muito ruim esse time desse negócio aqui. Não, lhe dá, dá. Mas... Aê, consegui fazer o que eu queria ali naquele. É, burro. Tá, vamos ver o que que eu vou fazer aqui. Bom, consegui o cenário que eu queria, né? O problema é que de qualquer jeito que eu acertar esse animal, eu vou... Viu? É uma bosta, né? Ah, você tá querendo jogar ele pra plataforma? Na verdade, eu queria... Eu queria só bater no chão, sabe? Pra eles... Ah, mas... Só que eles vão pra onde. Isso vai te ajudar. Então, porque eu queria ativar eles e deixar parado, entendeu? Porque daí, quando ele parado, eu consigo agarrar e jogar. Essa que é a sacanagem que esse jogo tá te propondo. Tá, mas eu não fiz isso. Como é que você fez? É, eu fiz do modo que eu tava te chorando. Deixei a bomba no chão, segurei, esperei quase no time e joguei e explodiu. Então, só que ela não explode só quando eu quiser, entendeu? Então, é que a minha não tá com o time, né? Exato. Ela tá com o contadorzinho. Então tá, vamos pensar um pouco. Ah, agora completou. Tem que ter um jeito de fazer. Tem. Será que cola aquela... Que ideia do minério é isso. É, eu tenho uma. Será que cola aquela música que sorteia pra esperar o processo? Aquela música da Tanecena? Nossa. É que eu tenho que... 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 O problema desse negócio aqui é o seguinte, ó. Se eu tô ali, ó. Ele não... Ah, tem mais cinco bombas ali, hein? Ah, que bomba mesmo. Ah, perdeu a bomba. Já foi. Não, você tem que bater quanto eu tiver no time certo da plataforma. O problema é que se eu tô mais próximo na plataforma, elas caem, entendeu? Esse é o problema. Por isso que eu tô no cantão da plataforma. Eu tô me arriscando ali por causa do time. Ó, tipo, ela cai. Eu acho que... Hum... Elas mudam de direção quando você fica presente ali na plataforma? Não, elas ficam dando aleatório, mas consequentemente me dá dano. Talvez, deixa eu pensar aqui... Se você esperar o time certo pra poder pular ali um pouco antes da plataforma chegar e meter a bica na bomba, será que ela não cai na plataforma? Então, ela... Eu acho que ela não anda por cima da plataforma. Porque, ó, ela fica ali de bobeira, ó. E na hora que a plataforma passa, ela não vai, quer ver, ó. Hum... Deixa eu parar com a plataforma voltar, eu vou deixar elas loucas ali, ó. Viu? Ela não sai dali. Ela teria ido pra plataforma. Tá, então... Vamos pensar. Vamos pensar. Que tem outra forma. Ah, já sei. Puts, já sei. A solução está aqui na minha mão. O que é? A solução é jogar uma bomba, catar o vaso... Não, não vai. Puts. É, isso aí que essa relógica foi interessante. Mas eu posso talvez pegar o inimigo. Sim. Eu acho que é esse mesmo o puzzle, né? É esse mesmo o puzzle. Só que eu preciso estar ali, ó. Bem no ponto certinho. Pronto, resolvido. Resolvido. Tá vendo? Pra tudo tem um jeito na vida, minha gente. Com tempo e dinheiro tudo é possível no Photoshop, já dizia meu professor. Ou seja, eu fiz no modo mais difícil. Ok. Depois o Magalha é verdadeira ações. Então, mas aí é que tá. O mérito é fazer do mais difícil. Fazer do mais fácil não é sempre mérito, não, pô. Pois é. Tem estilo Magalha. Beleza, olha aí. Que beleza quando o puzzle funciona. Sim. É tão bom quando as coisas dão certo. É. Eu adoro quando o plano dá certo. Tudo bem. Tudo acaba bem quando não termina bem. Exatamente. Opa, aqui é a sala das fadas. Aqui é o lugar... É pra recuperar mesmo. Nossa, que delícia de sala, hein. Putz. É que eu achei que dá respawn, né? Eu acho que dá. É, esse pode se curar sempre. Opa. Cavalheiro negro. Não contava com a minha bomba. É, mas a bomba nem sempre ajuda. Contava com a minha bomba. Bolê. Eita, pô. Agora tá... Agora tá... Agora tô... O negro, ele é mais rápido, entendeu? Não é, porque esse escudo dele aí, né? Agora que eu vi que tá enfrentando outro órgão que se emplacava, só com a armadura preta. É shiny. Pô, mas a bomba devia ter um efeito melhor nele. Exatamente. Tá achando meio que... Ah, eu quero quebrar a própria mecânica que ele me apresentou pra nós. Só porque é o final. É só pra te forçar a usar isso aqui. Super Beyblade. É, ruim que tu pega só uma vez e já defende. Agora já apareceu já aqui toda a gangue aqui do negócio, né? É, depois você mata ele. Não tem problema. Vemos aqui e brincamos aqui de boomerang. Bom, qual é a última oportunidade que você pode voltar? Vê ter mais coisa aqui, hein? Pra carregar pras bombas. As bombas foi uma das paradas mais úteis aqui de poder usar. O pior, né? Ah, qualquer coisa você volta. Se bem que com mais cavaleiro é legal, hein? Porque dá pra você usar enquanto os outros estão tentando te atacar aqui. O Beyblade Power. Sim, sim. Pronto, ó. Não, vamos por cima aqui. Eu quero enfrentar mais carinhas. Olha, agora tá confiante, hein? Tá bom. Uma vez na vida, né? Não, uma vez na vida? Vou louco. Tem que encontrar aqui. Beleza. Esse negócio de ficar acendendo aqui as chamas do negócio aqui, eu acho zoado. É bem reciclado, né? Já fizemos isso. A sala da desgraça de novo aqui, hein? É a famosa piada repetida. Exato. Acho que aqui também tem coisa de bomba, não é? Sai girando, feito louco, pronto. Pronto. Tudo no jogo agora se resolverá dessa forma. É, girando. Rodando, rodando. Sai da sala, querido. Não é na parede, não, pô. É, ó. Eita, pô. Eita, burro. Então, vamos voltar. É, agora você pegar na segunda chave, você tá muito próximo. Exatamente. Não, animal. Vamos pra cá. Tá aqui. Aqui eu acho que eu consigo, eu não consigo? Não, só o coração. Vamos ver. Eu não lembro dos caminhos aqui, sinceramente. É, acho que ela é um caminho próximo desse daí pra você pegar a segunda chave. É, tem que matar ele. Parece que tá no caminho certo quando aparece um cavalinho. Exatamente. Pô, que mentira, hein? Eu tava no power giro, cara. Olha só que vagabunda. Vindo me atacar aqui. Ah, é aí mesmo, assim. Só cretina. Ó, pegou, quase, hein? Quase me pegou, hein? Sorte que agora o jogo bugou, hein? Que era pra ter me acertado. É, pra ter pegado. Verdade seja dita, né? Qual que tem as luvas flamenguistas? Ah, essa parte aqui é legal. Como são essas luvas flamenguistas aí? Não entendi nada. Lua flamenguista? É. Preto e vermelho? Agora ele ativa... Tá falando daqueles alvos ali da parede? Não, não, as luvas. As luvas. Ah, entendi, luas. Falei, oxe. Não, foi daquelas luvas flamenguistas ali. É a Master Hand do Flamengo. O negócio aqui tá maluco. Eu não lembro daqui que eu tenho que... Tô dando um olhinho do... Aqui? Ou é aqui? Eu fiz merda, hein? Fiz merda. Ô, amigo. Eu... Defequei aqui no negócio. É, você tem que ir por cima. Por cima, será? Ou eu tenho que cair aqui? Não, é... É, você tem que dar... É, você tem que cair pra... Aí você dá a volta por baixo e acionar o dispositivo, é verdade. Então tá certo. Não estou tão ásno. Não, não. E aqui em cima o que que tem? Ah, tem um item, claro. Chavinha. É a chave, né? Chavita. Isso, burro. Pula na... Isso, burro. Às vezes pula pra além de novo. Nossa. Quer pular mais uma pra fazer a trinca? Acho que sim. Pô. Nossa. Agora tem que voltar tudo. É, aqui não. Aqui eu não vou voltar, não. Deu muito trabalho pra chegar até aqui. Eu não vou dar a volta por ali, não. Aquela sala de traumatizante. São também, né? Pelo amor, né? Pelo amor que deu. Ah, vamos por aqui, ó. Aqui tá mais amistoso. Essa tem os choquinhos que dão vida. Exatamente, ó. Opa, mais um cavaleiro. Tem que ir pra jamais rentar, tá certo. É Beyblade. Quanto eu f*** ele é Beyblade aí, não tem chá. Não, ele é safado ali. Ele tentou me flanquear ali por trás ali da pilaça, você viu? É, ele tá mais esperto agora. Sim. Ela tá batendo uma fome aqui, véi. É isso, Nami. Meu Deus, mas ela se olha na mí. Deixa eu aumentar. O rapaz está em fase de crescimento. Exato, cara. Impressionante. Eu tô... Tô meio café cedo, cabinei. Eu tô jogando uma coisa pra comer. Pega aí. Vou dar um pulo aqui, rapaz. Não, beleza. Tá à vontade aí, Nami. Esse jovem de hoje em dia, viu? Pois é. Aí, foi. De novo, de novo. Aqui ele quebra a cabeça bonito. Ah, mas é mais fácil. Beleza. É só não errar, por favor. É só não errar que dá tudo certo, né? Sim, sim. Essa é a lógica. É muito bom. É o segredo da vida. Esse é o segredo da vida. Não é que dá tudo certo. Exatamente. Falar em segredo da vida me lembra das leis de Murphy. Ô, satanás. Vai parar de me dar dano de graça? Ixi, o Mycola falando que tá tenso, que hoje a luz caiu e voltou. Eita, mano. Caraca, galera. Que droga, hein? Aqui eu ando dando umas piscadas também. Bom, beleza. Três chaves já, hein? Falta uma. Falta uma. Aqui é a sala de recarregar a bateria. Ah, sim. É, dá pra... Se você voltar, dá a respawn, né? Dá, dá a respawn. Ah, tá bom. Você quer tudo no máximo mesmo. A bomba eu quero, porque a bomba vai ser bem útil pro último chefe. Ah, é. Pera que vai ser mesmo. Ainda mais que tem um timer, né? Exatamente. A bomba será muito útil. Ah, é o momento que a gente caga pro quebra-cabeça da Nintendo na volta do negócio. Ah, simplesmente só passa reto. Tá, aqui eu já vim, né? Então eu vim pra cá. Acho que é lá no lado esquerdo, é o último. É, eu tenho que ir por aqui, será? É aqui, ó. Aqui eu não fui. Deixa eu ver lá embaixo que eu não lembro qual que é a... Tá, então eu vou ter que usar... Já sei. É, se daí... É, se você girar. Mas tem que pegar os carinhas, né? Você pega uns dois ali no canto e gira, então. Aí, pronto. Certinho. Ah, olha aí a safadeza. O mago da canalice ali. Ah, claro. Ele pensou que seria tão fácil assim, né? O negócio chega a dar susto. Se você tá distraído assim, se você não tá esperando vir as paradas... Aí, as quatro chaves já estão na mão. Puts. Muito bom. Agora é a hora da verdade. Boa, muito profissional. Quem dera. Ao momento que você não sabe se o cara tá falando sério, ou tá te zoando, né? É, exato. Ai, caramba. Agora tem que achar o caminho de volta. Eu já achei, né? Tem que passar aqui por essas caveiras aqui, que eu não gosto. Não é pra cá, não? Eu acho que é só você pegar o caminho vermelho, acho que já te mandar direto. É, eu acho que é. Você tem razão. Deixa eu dar a volta. É mesmo que eu acho que eu fiz isso. Mas qual tá indo? Então, eu acho que é a coisa dele. É, olha aí, ó. Olha aí como é que a gente descobre as coisas. É aqui, ó. Aê. Tá ótimo. Bom, peraí, como é que esse negócio não carrega meu coração inteiro aqui? Que mesquinhagem é essa? Última fase é regas novas. Regas novas. É o baralho XYZ, né? Que o Nami tava falando. Então. Ai, vamos lá. Aê, o Michael falou que tava falando sério, que jura pela coxinha que comeu hoje de manhã. O louco, hein? A coxinha já deve ter descido privada abaixo. Então, né? Ai, caralho, cara. E agora eu não lembro já que tava a outra parada pra eu sair. Ah, você tem que ir no suíte vermelho. É no meio ali, né? Porque ele tem a porta na frente, ó. É aqui, né? É, garoto. Começou. Começou a loucura. Ah, garoto. Vou até me alongar aqui, porque... Agora é a parte que é tenso. Então, senhorita, agora é a reta realmente final. Pois é. Deixa eu tomar um pouco mais de água. que é parada tensa. Se preparem que agora a moleza acabou. Thurston, para o Felipe, hein? Isso aí. Cruzem os dedos dos pés. Caramba! Não sabia que se você cruzar os dedos dos pés, você fica invisível? Essa realmente seria a... Um poder bem estranho. Aí, Mike, por lá, tá... Força aí, ó. Pô, não vai morrer, não, carinha? Pô, eu já mandei três bombas em você, cara. Gastar meu estoque aqui. Caramba! Eu ia ignorar, velho, sinceramente. É, o problema é ignorar ali e passar sem tomar muito dano, né? Não, eu tomo dano e sei porra aí. Bem que agora começa nessa parte. Exatamente. Sai rodopeão em primeiro ou, Felipe, vai limpar na área? Melhor, porque eles vão vindo de prazo assim, ó. Você vai perder tempo. Boa! Vim pra primeiro e depois você vai... Muito bonito, muito bom. Tô de volta. Opa! Isso aí, ó. Perdeu o sorteio do Corsa. Não, peraí aqui não. Tô acompanhando aí, ó. Ah, olha aí. Agora... Ah, essa parte aqui, é. Essa daí... Eu tomei um Game Over. Sério? Nesses carinhas aqui? É, você não lembra? Ah, é verdade. Na hora que eu matei o último que eu fui tentar subir, acabou o tempo. Pronto. É. E como é três, aí você fica igual aqueles vikings, aqueles escudos, ó. Um defendendo outro. Ah, você tá pegando esquema, agora. Esquema é diagonal, ó. Sempre pelo lado onde o carinha não está defendendo. A mão do escudo, ela fica aberta ali. Então tá, mais historinha que nós vamos cortar pra agilizar a live. Vai, pode novo. Boa, muito profissional. Boa, boa. Tá só a base dos cortes, né? Agora é o... O Vaginate. Primeira parte. Começa como é que derrota esse carinha aqui? Não, a primeira coisa é você ter que ir acertando os olhos, né? Puxando lá com o vaso, né? Não, só bate nos olhos agora. Agora é só bater. Vai teleportar. Ô satanás, solta a desgraça. Eu acho que eu devia ter salvado antes de entrar nessa... Eu acho que eu devia ter salvado antes de entrar nessa... Ele pescou a referência... Não, só me foi. Ah, foi nesse cara aqui que você tomou game over, não foi não? Não. Por causa dessa palhaçada aqui dos vasos? Não, não, pior que não. Ou foi? Foi? Tu falou pra mim que tomou game over nele? Você não sabia o que tinha que fazer, lembra? Não, não, foi no outro. Foi no outro. Nesse daí eu pausei, mas você me ajudou na hora, antes que eu morrisse. Foi na última forma que eu tomei game over. A última forma eu tomei é uma desgraça, né? Vamos combinar. Sai. É. Mano, quase que eu tomei um laserzada na cara agora, hein? É, mas agora foi um que não pensou nisso, tá bom, viu? Tá bom, que a gente acredita em você, né? Agora eu achei zoado eu não poder sugar com o vento ali a... O fogo que o carinha lança. Ficar correndo igual um retardado. Você tem que bater com a esfora pra refletir. Pois é. E agora, como é que você acerta o fogo nessa desgraça aqui? Como, como? Ah, achei com o roda-pião mesmo. Bom, o primeiro morreu. Agora é a segunda parte. Agora começa a ficar ruim. É, mas eu tenho que bater feito doido. Aí morreu, viu? Perdi muita energia nessa parte. Isso é ruim, viu? Ah, mas você tem bastante sangue aí, né? É, eu tenho uma memocinha. Tem. Aqui eu cheguei no último com quatro fãs. Cheguei no último com quatro fãs. Só ainda eu consegui vencer. Então, quanto é que problema desse chat, que é mal de pergunto? São quatro fãs, pelo que eu me lembro. Não, porque sério, são três, né? Tem essa aqui, a segunda. Depois tem mais uma e mais uma outra, não é? Não. Depois desse aqui tem aquele em volta, dentro do castelo. Ah, não, tem. Verdade, verdade. Mas aí já é depois, né? É, eu considero quatro. Tá certo, tá certo. Aqui eu não lembro como é que faz. Acho que é a bomba, né? Que é pra usar? Ou é a... Não, deixa eu ver. É que você tá no menu. É a flecha, a flecha. É a flecha. Tá, não. Eu posso continuar com a flecha? É, aqui que você tinha me... É que eu não... Eu tenho uma memória muito de merda, Adriano. Às vezes eu comento a parada contigo de manhã. Vou tentar jogar de noite. Não, não é nessa questão. É, aqui que você já tem me falado que o problema desses chefes aí é você, por exemplo, é você, né, tá jogando a mulher jogatina, que você não sabe como é que faz. Você tem que descobrir na hora, é meio complicado, né? É, é verdade. Ó, então eu já descobri aqui o esquema dele, já. Só não posso deixar ele me estuprar aqui de danos, senão eu tô ferrado. É, só que quando ele já tá morrendo, ele começa a apelar mais. Vamos ver se a gente pega um pouquinho de item aqui. Então, ó, o cara repetiu o padrão, não? Não, agora é a direita. É, o chefe zaroiu aí tá chachando. Esse aí verdadeiramente é o olho do Mimene. Exato. Tá mais um. Me ensina ele, hein, caraca. É, amigo. Eu só tô vendo e já tô achando difícil. Tô pensando que o último mestre vai ser fácil? Não, eu só esperava disso, um pouquinho, né? É que assim, não chega a ser difícil, porque é um padrão assim que é compreensível, mas é chato de se fazer isso, entendeu? Eu acho que o objetivo desse tipo de inimigo não é nem ser difícil, é causar canseira na gente. Sabe? Essa é a minha visão, sabe? Tem gente que pode achar outra coisa, entendeu? Sim. Mas eu vejo ele como um exercício assim de paciência, porque, putz... Verdade. Ó, já de novo direita. E antes eu achava que você tinha que arrebentar as oito bolinhas dele pra poder atacar. Depois que eu percebi que era só as vermelhas. Mas dá pra parar de se mexer aí ou tá difícil, meu querido? Porra. No final eu se mexo mais. Chato, velho. Não dá pra ir com o gato batendo com a equipada não nele? Não. Eu tenho que ter os quatro carinhas, porque se não tiver a... Putz que pariu. Vamos usar aqui uma... Poção da tia Jupira. Depois ele fecha os outros olhos, se você demora também muito. Agora vai levar. Agora vai levar. Agora levou. Duas já foram. Caraca. Agora matou. Até passou a morte do... Ah não, agora... É três mesmo então, Adriana. Três mesmo. Eu achei que ele tinha mais uma ali. Antes de... De vir pra essa parte do castelo. Você tinha razão. Pronto pra mim. Isso aí. Tá boa, né? Subiu no ranking gamer, né? É, pode ser. Tá valendo, né? Tá valendo. Agora é a última forma aqui, Dan. A forma da desgraça. É a que me deu Game Over, né? Exatamente. Bom, espero que você não tome de mil, velho, Felipe. Eu também espero, porque eu não tô afim de refazer isso aqui, não. Não. Ó o Maicon, ela passa com tudo. Que isso, amigo? Ô, louco. Humilhou mesmo assim, mano? Tá nesse nível? Só faltou dizer isso. Tá. É que eu demorei pra entender qual que é a parada. Pronto. Caraca, velho. Não sei se vocês lembram, essa foi a parte que eu tive aquele rage, né? Eu lembro. Eu me lembro. É? Nem, meu querido. Ah, esse bicho é uma mistura total de... Agora eu acertei ali de primeiro, hein? Tu viu que o bagulho satanizou ali. É. Tá indo bem, pô. Cadê o desgracinho aqui, ó? É esse aqui, ó. É, o Maicon tá falando aqui, rapaz, que voz bizarra. É. É uma mistura de cultura egípcia com babilônica. É isso. Sei, tá, viu? Uma loucura só. Esquisiton. Agora eu não lembro o que que eu faço. Se não me engano, eu tenho que... Agora você tem que fazer o... As copias. Ah, é pra bater ali na... É. No Hadouken ali, né? Essa foi a parte que eu comi bola e morri. Essa é uma parte chata. Essa é uma parte chata do processo. Tá. Ó, tá vendo? O que eu acho sacanagem é você tomar choque pela cópia. É, aí não. Isso é zoado, entendeu? É como se você estivesse aumentando o seu próprio campo de dano. Pois é. É, nem estranho mesmo. Nem estranho mesmo. É verdade, Michael. O bota parece uma inimiga no milênio. Agora é a hora onde a gente se incomoda, né? Porque... Pouco, cara. Acerta essa desgraça, seu animal. Os quatro estão andando junto aqui, que nem um bando de pateta. Olha, só sobrou um cara, né? Tu vê que sacanagem, Jusco? Os quatro carinhas estão juntos. Estão no ponto certinho pra enfrentar o cara. E ainda assim... Pô, mas parece que o chefe tá aprendendo mais com você. Coisas da vida. Coisas da vida. Todos os seus prediletos. Não, mas comigo não foi tão assim, não. E tá mais rápido, parece. Vai, 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 vai. Aê. Tá certo. Agora é só mais onze. Você contou? Não, tô brincando. Eita, pô. Se fosse, hein? Toma! Foi querendo me pegar desprevenido enquanto eu tava fazendo minha mandinga, seu idiota. Caraca, foi bonita, né? Essa foi bonita. Essa? Essa foi bonita, que mais? Morreu. Morreu? Morreu. Só não te dou outra porquê? Aê, boa. Agora é só os créditos aí, pessoal. Só os créditos. Só apreciar. Bom, agora eu tenho que confessar uma coisa. Acho que o final meio meia. Porque o carinha deixou de ser chapéu? Não, porque acaba muito rápido, ó. Sabe o que me zoou no final? O que que é? A minha impressão do jogo, né? Você vê que durante o jogo tem muitas coisas que a gente tem que desbloquear. E essas coisas que você vai, tipo, você vai pegando, depois de determinada ordem de coisas. Se eu parasse pra fazer as coletas, eu não ia conseguir pegar 100% antes da gente entrar na dungeon. Porque eu não consegui fazer isso. Talvez se eu seguisse o guia ali, a risca na ordem do guia, talvez eu conseguisse. Mas, assim, o que me zoou é porque, assim, a gente vê no final do jogo que o carinha volta a ser pessoa. E ele dá um chapéu pra você que te permite virar anão a hora que você quiser. Só que quando acaba o jogo, não tem um pós-game. Não tem coisas pra fazer depois. Entendeu? Ó, deu o chapéu pra Zelda e ele vai dar o outro chapéu pra mim. E ele vai pro mundo dos Minish lá. E tem lugares que a gente não foi no game. E tem coisas que a gente não conseguiu pegar também. Então eu achei meio zoado por isso. Parece que faltou coisas aqui no jogo, entendeu? Castelo voltando ao normal. As pessoas voltando ao normal. Os bichos voltando ao normal. Porque, ó, assim, dá pra entender que não vai ter um pós-game. Porque até os bichinhos somem dos lugares ali. É. Então quer dizer, o que você vai fazer nesses lugares? De novo. Não vai ter carinha pra enfrentar? Não vai ter coisinhas, né? É. Se não vai fazer, é nada. Exatamente. Então eu achei zoado. Por que que ele deu? Ó, tipo, ele vai dar o chapéu. Pronto. Ele deu o chapéu, chapéu. Mycola, eu tô falando que o Felipe deu uma olhada numa live de speedrun? Ou quem dera, cara. Antes de zerar? Só nas técnicas marotas. Não, é que eu joguei bastante em off, Mycola. Pra poder ver onde é que eu pegava as paradas. Tipo, se você vim, tu vê quanta energia que esses carinha arrancou. Se você vim sem estar preparado, sem as poções e sem as coisas. É dois tempos pro carinha te zoar ali e você tomar um game over. Aí o cara voltou pro mundo do além. Tá aí. Zeramos mais este game. Essa delícia de game, galera. Delícia de game, entendeu? E assim, eu gostaria muito de pedir o apoio da galera pra poder curtir essa live quando ela estiver no YouTube. Porque esse tipo de jogo é um tipo de jogo que eu gosto de fazer. Tem outros jogos de Game Boy Advance que são muito bons, que eu também gostaria de trazer. A gente tava até falando em off, né? Zerei esses dias também o Metroid Zero Mission, que era um outro projeto que seria muito bom de fazer em live. É um jogo divertido, ele não é cansativo. Ele é difícil também, né? Se você... Tem o fator hack, né? Que a gente sempre fala, síndrome do hack de... Tá gravando, começa a dar errado, né? Então, é um jogo que eu gostaria de trazer também, né? Mas tem aqueles dois poréns, né? Os flags e também o apoio da galera. Eu não sei se a galera ia gostar de ver, de repente, um Metroid desses aí também, né? Eu jogo, na maior parte das vezes, porque eu gosto. Mas ficar fazendo só jogo longo, só jogo longo e o pessoal não querer também, fica sem graça, né? A gente tem que balancear um pouco, né? E é isso aí, ó. Voltou pra tela de título, ó. Ele salvou o game, né? Ó, e tá aqui, ó. Se a gente voltar, vem aqui pra essa parte antes de enfrentar o chefe. E aí você pode voltar na cidade e brincar na cidade. Agora eu acho que dá pra ir no negócio lá do Goron. Provavelmente. Vamos tentar tentar o Goron, então, antes da gente encerrar só. Tu vê, é um jogo gostoso. Zerei o jogo e ainda não dá vontade de parar de jogar. Vamos lá falar com aquele vagabundo. Aí, viu? Agora dá, ó. Vou falar com ele. Tá, ó. Então agora vamos ativar esse aqui, ó. Olha só. É muito zoado, cara. O bonequinho é muito bonitinho, bonequinho. O que esse boneco tava fazendo ali o tempo todo, entendeu? É essa que é a parada. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma pedra se eu sair e voltar daqui. Porque às vezes, né, vocês sabem como é que é. Não. Então agora é só ir lá. É aqui, né? Um monte... Um monte que não, um monte que não, não. É na... Do vento ali, né? Não, é na cachoeira, não. Na cachoeira? Não, não. Posso subir. Então tô doido, gente. Tô doido. Tô doido, tô doido. Tá, vamos subir, então. Aqui. É aqui mesmo, ó. Olha lá, ó. Quando você passa por aqui, o carinha tira os dedos, ó. Isso é maneiro. Vamos falar com ele aqui. Legal. Olha lá, ele fala assim. Você tem um escudo? Eles gostam do gosto do aço. Ok. Ó, se eu comê-lo, você não vai ter mais um escudo, tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Eu não entendi o porquê disso. Entendeu? Não manjei. Vamos ver. É bom, ele tá comendo aqui, né? É, talvez se você fizesse 100%, você desse mais coisas pra ele e algo acontecesse. Pode ser que tenha isso também, né? Eu tentei voltar ali e falar com ele de novo. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Então, sabe o que fica aparecendo? É que assim, me deu a impressão, né? Foi uma coisa que eu pensei a respeito. De você voltar aqui nesse carinha... Não, nesse aqui não. Nesse aqui. E comprar um escudo novo e levar pra ele, entendeu? Pra ver se ele não quer comer mais. Entendeu? Porque é baratinho o escudo, sabe? Sim. Às vezes pode ser uma parada assim. Ah, você tem que alimentar ele várias vezes, talvez. Ó, o Maikola falou que tem um goro gigante no Karina e que ele dá uma espada lá. Talvez esse aqui dê alguma coisa também, se entregar os itens, né? O problema é que você não sabe exatamente o que tem que fazer, né? Ó, tá vendo? Tipo, ele fica na mesma frase, ele não fala mais nada. A gente só queria um escudo, só. É, então. Tá vendo? Tá vendo? É, então. É, não tem nada. É a curiosidade que é só curiosidade. Talvez tenha algum segredo, mas eu desconheço, né? Se alguém souber depois, e chegar a ver essa live até o final, se souber e quiser deixar nos comentários, né? Depois que ela estiver publicada, aí vai ser interessante pra gente saber. Sim. Bom, mas é isso aí. Vamos terminar a live aqui na frente do goro gigante, que eu achei muito louco. Inútil, mas muito louco, né? E eu quero agradecer a galera que pôde assistir aqui a live conosco, né? Agradecer também os meus amigos aqui, o Adriano e o Nami por terem participado. Eu passo a palavra pra vocês aí, né? Se quiser se despedir aí da galera, fique à vontade. Vou fazer o jabá de vocês. Fala aí, Nami. Não, pode começar, se quiser falar. Bom, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez ao Felipe, né? O Nami aqui, que pôs junto aqui. E ao público que quer assistir o vídeo aí. E se quiser visitar aí o canal do pessoal que participou aqui, tá o link na descrição aí. E continue lembrando o game. É isso aí. Não rouba meu bordão, não, cara. Era só o que faltava, né? Não, não, pô. Olha isso. Não dá strike em ti aí. Não, não dá. Não é fácil isso não, amigo. Que isso aí. Aí é sacanagem máxima. Vai lá. Aí não. Bom, assim, eu... Também agradeço, assim, pelo convite do Felipe, por estar aqui com a possibilidade de participar de mais uma live aqui com o Adriano também, junto, a galera toda. E o que eu quero dizer pra vocês é que amanhã, né, finalmente eu vou voltar as atividades, né? Agora eu vou ter o que divulgar. Amanhã eu vou ter o que está lá no canal, né? Voltando das cinzas, voltando das trevas. Trevas e trevas. E, enfim, né? Só fazer esse convite pro pessoal. Pra todos os canais também que estão lá na box, também que são parceiros. E é isso, gente. Até uma próxima live. Até alguma outra atividade que a gente possa aparecer por aí. Valeu. Tá certo aí. Gente, obrigado mais uma vez. Vocês viram que eu tentei trollar ali o monstro, colocando a bomba debaixo da mão dele, né? Mas não deu certo. Fiquem na paz. Até a próxima. E continuem lembrando o game. Vamos descerlar. E aí E aí